Ele volta também para a comissão especial, que está com reuniões marcadas para hoje também, a partir do período da tarde. Eu estou me dedicando a explicar, porque essa dinâmica regimental, as pessoas não são obrigadas a saberem, para entender qual é a dinâmica, o processo que nós teremos nessa semana. Da mesma forma, depois que a comissão especial analisar e emitir e votar seu parecer, a PEC também fica disponível para votação em plenário. Então, primeiro, eu quero alertar a todos que estão nos acompanhando, que a dinâmica estabelecida, já iniciando os trabalhos na segunda-feira, é de que PLC e PEC fiquem disponíveis para votação em plenário ainda essa semana, no mínimo em primeiro turno. Então, essa acho que é uma informação importante, porque o parlamento é bem dinâmico, e às vezes acompanhar essa dinâmica com as portas fechadas, que é a nossa atual situação, se torna ainda mais difícil, porque eu já fui dirigente sindical e acompanhei muita agenda aqui na Assembleia. A gente conseguia ter acesso ao espaço da reunião, conseguia entender um pouco a dinâmica, conseguia fazer solicitações, o que não é possível, nem às categorias, nem aos seus representantes nesse momento, que a restrição de acesso à Assembleia está desde o início da pandemia. Então, para que as pessoas possam compreender o processo e a dinâmica. Se eu não me engano, nenhuma emenda PEC foi aceita, porque não obteve o número mínimo de votos para a sua análise pela comissão especial, salvo engano, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu no plenário. Então, voltou para a comissão em função do substitutivo que o governo apresentou. O projeto de lei complementar, na primeira reunião que foi lida, a ata agora, também explicando para as pessoas, foi retirado de pauta, porque o parecer, a partir da apresentação das emendas, não estava pronto. E, portanto, pouco sentido faria dar continuidade sem sequer ter uma previsão de parecer. Então, a gente está com essa reunião agora, às 15 horas. Outra, se eu não me engano, convocada para as 17 horas, outra reunião extraordinária, podendo, inclusive, ser convocadas novas reuniões. Eu só me... a próxima reunião é às 17, não é, presidente? 17 e 30. Foi excluído, eu finalizaria com esse pedido de esclarecimento, se fosse possível. Não foi feita uma alteração no regimento interno, determinando que a última marcação de reunião era até às 16, ou só de audiência pública, ou de reunião ordinária também. Tinha, sim, as audiências, o máximo que nós poderíamos marcar era até às 16 horas. Me lembro, porque eu fui fortemente atingida por isso, que eu fazia muitas atividades à noite aqui na Assembleia, e depois não pôde ser feito mais. Aí, se depois puder esclarecer, são só as atividades que envolvem atores externos, audiências públicas, ou se atividades de comissão também têm essa restrição. Mas eu pedi para discutir a ata, presidente, para explicar um pouco a tramitação dessa dinâmica que nós iniciamos agora, que as pessoas não são obrigadas a saberem, por não estarem no dia a dia do parlamento, elas não têm que estar, estamos aqui, mas achei importante que as pessoas saibam que essa semana, nessa dinâmica que nós estamos, de rapidez, nós podemos ter, talvez, a partir de manhã, a depender dos trabalhos da Comissão Especial e aqui da Administração Pública, já PEC e PLC disponíveis para votação em plenário. E, diferente da semana passada, em que nós pudemos, cada deputado que quis, pôde falar por até uma hora, os projetos agora não poderão mais ser discutidos, eles serão encaminhados, salvo engano, o que também reduz o tempo de fala daqueles que continuam discordando do processo e querem fazer uso da palavra. Então, são essas considerações, presidente, no sentido de um pouco explicar a dinâmica para quem nos acompanha aí pela TV Assembleia. Obrigada. Obrigado, deputada. Em votação à ata, para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Deputado, não houve ratificação de ato. O quê? Eu queria ser a palavra, se for para me dar. Tem vossa excelência a palavra. Agradeço, presidente, porque, no ritmo que estamos indo aqui, isso não vai ser bom. Não vai ser bom para o Poder Legislativo, não vai ser bom para o conjunto de mais 600 mil servidores que estão sendo atingidos com a reforma da Previdência. Mas o pior, não é bom para o Parlamento. Infelizmente, senhor presidente, aqui a gente só fica sabendo de uma pauta da noite para o dia, como aconteceu na sexta-feira. E o senhor deputado Alencar da Silveira Júnior, e aqui, presidente, essa fala não é, para vossa excelência, direcionada ao deputado Alencar da Silveira Júnior, quando pediu uma parte à deputada Ana Paula, dizer que não poderia me dar uma parte, porque só faltava 30 segundos. Mas o deputado não quis me dar uma parte, porque ele sabia que eu ia questionar que naquele momento, já tinha recebido um print da minha assessora, só tinham três deputados conectados. O processo remoto tem violado gravemente o processo legislativo e o regimento interno. Por isso que ele não quis me dar uma parte, porque ele sabia que eu iria lembrar, ou orientar, ou lembrar a deputada Ana Paula para pedir encerramento de plano da reunião. Só tinha três deputados conectados. O deputado Alencar da Silveira Júnior, no grupo fechado dos colegas deputados, fez algumas críticas ao deputado Betão, porque o deputado Betão pediu a atenção dos demais colegas deputados e deputadas. E depois nós fomos ver que o deputado Betão tinha razão. O deputado Betão pertence ao PT, uma ala ideológica contrária ao que eu penso, mas o deputado lhe assistia a razão. Pega aí a matéria do Além do Fato, produzida pelo jornalista, vou tentar lembrar o nome dele aqui, muito conhecido por todos nós, falando que tinha cachorro latino ao fundo, que tinha criança chorando, no início da sessão da sexta-feira, às 14 horas, aí ninguém me contou, não, tinha um colega deputado orientando a fazer um jogo da Mega Sena, mas aí não pode dar uma parte para o deputado Sargento Rodrigues. Estava uma balbúrdia, uma balbúrdia, vou repetir, o processo remoto e, com toda a franqueza, faço um apelo ao deputado Agostinho Patruz, presidente dessa casa, no modelo remoto, do jeito que foi sexta-feira, a toque de caixa, não dá, porque aquilo ali não tem jeito, qualquer deputado, com um pingo, ô deputado Sargento Rodrigues, assim disse o deputado Alencar, no grupo, fechado os deputados, eu não te passei a palavra, porque o senhor estava sem terno e gravata, mas e os outros que fizeram uso da palavra, sem terno e gravata? Então, eu, você que é muito regimentalista, eu te poupei, pois eu estou reproduzindo aqui, deputado Alencar da Silveira Júnior, para dizer que vossa excelência não me poupou, vossa excelência usou do artifício de não me passar a palavra, porque eu sabia que como um deputado experiente do processo legislativo, eu ia pedir encerramento de plano, porque isso também viola o regimento interno gravemente, você fazer a discussão da matéria que precisa no mínimo 26 deputados com três conectados, depois mais tarde eu descobri, recebendo um telefonema de outro deputado, que o próprio deputado Alencar da Silveira Júnior estava ligando para os deputados para poder conectar, deputado Alencar da Silveira Júnior, vossa excelência virou líder de governo Zema aqui na casa? Ah, não critica a Assembleia não? Mas como não criticar? Num processo remoto, onde tem cachorro latindo no fundo, crianças chorando, um outro fazendo jogo, combinando o jogo da mega cena, sei lá com o que que ele estava falando, olha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu vou pedir aqui ao presidente Agostinho Patruso, não toque essa reforma de forma assodada, a toque de caixa, porque desse jeito vai faltar voto, vai faltar voto. Como é que você vai votar? O relator, o deputado João Magalhães, tem tentado acolher diversas sugestões, tem tentado ajudar, mas como é que você vota um parecer com mais de 60 páginas? Você vai discutir como? Você vai ler que hora esse parecer? Então, presidente, eu queria que registrasse aqui, nessa ata, a minha indignação pela postura do deputado Alencar da Silveira Júnior, que muitas vezes leva as coisas muito na brincadeira, na esportiva, só que ele esqueceu de alguns preceitos. Infelizmente, eu não poderia fazer uso da palavra, porque eu tinha marcado uma viagem para o Noroeste do Estado, rodei 2 mil quilômetros final de semana e não tinha prazo sequer. No momento que eu tive o intervalo de prazo que eu poderia pedir a palavra, me foi negado. Talvez, deputado Alencar da Silveira Júnior, a sua contribuição para essa PEC tramitar de forma acelerada, ela pode esbarrar um pouco mais adiante em outros obstáculos regimentais, porque agora eu não vou viajar. Agora eu estarei aqui. Estarei aqui exatamente para não permitir que uma PEC e um PLC seja votado de forma atabalhoada, corrida, apressada, sem que a gente pegue o parecer e tenha tempo de ler, de entender. Porque, infelizmente, vou repetir, o modelo de votação remota interessa a muita gente que não quer vir aqui. Não quer vir aqui para fazer o tete-a-tete com o servidor, enfrentar o servidor tete-a-tete. Aí sim, deparei aqui agora com uma armadura de aço aqui dentro da Assembleia que parece que está vindo aí. São tanques de guerra que estão vindo lá de fora. Então, assim, eu estou chateado com a postura do colega deputado Alencar da Silveira Júnior e não tem problema. Mas eu vou lembrar, na hora que ele voltar a presidir a sessão, eu vou lembrar, falar, olha, deputado, vamos seguir o regimento. E o regimento diz assim, assim e assim. E de regimento, eu acho que depois de 22 anos de exercício do mandato, eu aprendi alguma coisa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Questão de ordem. A presidência registra e agradece a presença dos deputados Raul Belém, Sargento Rodrigues, Roberto Andrade e deputada Beatriz Serqueira e, remotamente, as presenças dos senhores e deputados Marcelino Citroacel, Guilherme da Cunha, Leonidio Bolsas e Virgílio Guimarães. Questão de ordem. Tem, Vossa Excelência, a palavra para a questão de ordem. Presidente, eu vou fazer a leitura de modo que, com a leitura, eu já apresento os argumentos e, na sequência, coloco para... Vossa Excelência tem cinco minutos para apresentar a questão de ordem. A deputada Queixo subscreve e formula nos termos o artigo 165 a 169 do Regimento Interno, questão de ordem a respeito da aplicação do CAPT do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, com amparo nos argumentos que apresenta a seguir. No dia 19 de junho de 2020, o Governo do Estado apresentou, perante a Assembleia Legislativa, as Proposições Legislativas que tratam da reforma da Previdência Social e Administrativa do Funcionalismo Público, bem como reforma sindical e complexa reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG. Projeto de Lei Complementar, número 46, foi votado e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Administração Pública, sem que houvesse o devido debate democrático com todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado, que são cidadãos e cidadãs atingidos e atingidas diretamente pela ampla reforma da Previdência que está sendo proposta pelo Governo do Estado. Apesar do relatório do parecer ter sido aprovado pela Comissão de Administração Pública na forma de substitutivo número 1, apresentado pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é importante destacar a fundamentação que segue. Abre aspas. O momento econômico financeiro vivido pelo Estado exige a implementação da reforma da Previdência com os ajustes necessários nas regras de funcionamento e dos requisitos de concessão dos benefícios, tornando-a sustentável, inclusive com as novas alíquotas de contribuições previdenciárias e com a progressividade busca o maior justiça social no financiamento do sistema. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Uma das exigências das alterações do regime previdenciário próprio do Estado é a elaboração do plano para equacionamento do déficit previdenciário, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 9º da referida emenda constitucional 103 de 2019 e na linha B do artigo 1º da mencionada portaria da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Analisando as alterações sugeridas ao sistema previdenciário próprio e a forma de organização do MG Prev e Ipseng, entendemos que elas são razoáveis e proporcionais frente à necessidade de busca do equilíbrio fiscal, possibilitando dessa forma que os serviços públicos essenciais recebam também os investimentos necessários e ao mesmo tempo o importante pagamento em dia da remuneração e provento dos servidores públicos civis do Estado. Em 26 de agosto de 2020 foi realizada a sétima reunião extraordinária da Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social cujo parecer que opinou pela rejeição do PLC 46 foi votado e aprovado. No dia seguinte ocorreu a oitava reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que votou e aprovou o parecer do PLC 46 de acordo com o substitutivo número 1 substitutivo 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça acrescentando a aprovação de emenda que alterou as alíquotas previdenciárias. Sobre a questão dos regimes próprios de previdência dos estados e municípios o artigo 9 da emenda constitucional 103 de 2019 assim dispõe abre aspas artigo 9 até que entre em vigor lei complementar que discipline parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na lei 9.717 de 27 de novembro de 98 e o disposto nesse artigo. Parágrafo 1 o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência a valor presente entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas apuradas atuarialmente que juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados comparados às obrigações assumidas evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. Fecha aspas. Nesse sentido a portaria 1.348 de 3 de dezembro de 2019 emitida pela Secretaria Especial por esse trabalho acrescenta abre aspas artigo 2 na definição das alíquotas de contribuição ordinária devido ao regime próprio de previdência social para cumprimento da adequação a que se refere à linha A do inciso 1 do artigo 1º deverão ser observados os seguintes parâmetros 2 para o regime próprio de previdência social com déficit atuarial B caso sejam adotadas alíquotas progressivas será observado o seguinte parágrafo 1º as alíquotas deverão estar embasadas em avaliação atuarial que demonstre que a sua aplicação contribuirá para o equilíbrio financeiro atuarial do regime próprio de previdência social nos termos do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 9º da emenda constitucional 103 de 2019 a emenda constitucional 103 de 2019 exige a apresentação do plano para equacionamento do déficit previdenciário na proposta da reforma da previdência que serão apresentadas pelos estados municípios e distrito federal assim como a portaria da secretaria da mesma secretaria 1.348 determina que no caso do regime próprio de previdência social com déficit previdenciário como é o caso do estado de minas gerais conforme apresentado as alíquotas progressivas devem ser alicerçadas em avaliação atuarial que revele a adoção da proposta que vise colaborar com o equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência não é o caso da proposta do PLC 46 de 2020 explico parecer estudo atuarial apresentado pelo estado de minas gerais que foi juntado ao PLC 46 apresenta elementos técnicos rasos resumidos e em desacordo com as normas estabelecidas pela portaria 464 de 19 de novembro de 2018 emitida pelo Ministério da Fazenda que trata das regras aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social da União dos Estados do Distrito Federal e Municípios e estabelece parâmetros para definição do plano de custeio e equacionamento do déficit atuarial ademais é possível atestar pela simplicidade do parecer estudo atuarial do PLC 46 que a projeção atuarial de receitas e despesas previdenciárias da forma como está sendo apresentada pelo estado indica um déficit atuarial em 2020 da ordem de 10,8 bilhões de reais sendo que este déficit permanecerá até o ano de 2050 ou seja de acordo com os dados o referido parecer constante na página 11 a proposta de redução anual do déficit até o ano de 2050 ou seja com uma previsão de 30 anos ainda apresentará um regime deficitário isto é em total desconformidade com o que estabelece o parágrafo primeiro do artigo 9 da emenda constitucional 103 combinado com o parágrafo primeiro a linha B inciso 2 do artigo segundo da portaria 1348 que exigem a apresentação do plano para equacionamento do déficit previdenciário para que tenha o regime próprio de previdência social e equilíbrio financeiro atuarial não obstante o parecer do estado além de não cumprir as determinações legais sequer apresentou estudos ou pareceres técnicos pormenorizados justificando a adoção das alíquotas previdenciárias progressivas adotadas tão menos dados e justificativas para a implementação dos requisitos para a aposentadoria dos servidores públicos bem como demais análises comparativas utilizando-se a alíquotas previstas na emenda constitucional 103 de 2019 e adotadas pelos demais estados nesse sentido a constituição federal de 88 estabelece no caput do seu artigo 37 o seguinte artigo 37 a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união dos estados do distrito federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência a legalidade constitui um dos fundamentos da validade da ação administrativa ou em outras palavras o sustentáculo da atividade pública e como pilar do estado democrático de direito impõe à administração pública a observância ao ordenamento jurídico então a administração pública no caso o governo do estado tem que seguir as determinações da lei não cabendo qualquer critério de discricionariedade ou conveniência assim o substitutivo número um do projeto de lei complementar 2020 aprovados pelas comissões de constituição e justiça administração pública fiscalização financeira e orçamentária não atendem ao princípio da legalidade pois contrariam o disposto previsto no parágrafo primeiro do artigo nono da emenda constitucional 103 combinado com o parágrafo primeiro alínea b inciso 2 artigo 2 da portária 1348 que exigem a apresentação de plano atuarial para equacionamento do déficit previdenciário contrariando assim ao disposto no caput do artigo 37 da constituição igual modo também não colaboram com o equilíbrio financeiro do regime de previdência do regime próprio de previdência do estado e tão menos torna o regime sustentável já que o déficit previdenciário de acordo com os dados do governo permanecerá até o ano de 2020 por fim diante do amplamente exposto e com base no princípio da legalidade assegurado pelo caput do artigo 37 da constituição federal de 88 solicito ao presidente conflito no artigo 82 inciso 15 do regimento interno que trata da competência do presidente dessa casa para discutir a questão de ordem suscitada por parlamentar requer a suspensão da tramitação do projeto de lei complementar pois não atende aos requisitos legais essa é a minha questão de ordem presidente vou ver agora deputada respondendo a questão de ordem excelência competência de recebimento de proposições do presidente da assembleia nos termos do artigo 17 de treinamento interno portanto não há que se falar em suspensão em suspensão de tramitação no âmbito dessa comissão pela ordem presidente eu queria fazer um questionamento presidente coletivo a todos nós é isso mesmo que nós vamos fazer na assembleia nós vamos dar sequência a um projeto de lei complementar sem estudo técnico eu compreendi o é como o senhor resolveu a questão de ordem mas eu estou apresentando essa questão de ordem como uma forma de posicionamento desde a comissão de constituição e justiça não tem estudo gente nós estamos votando um posicionamento político por que que são 13 por que que não são 11 por que que não são 7,5 por que que está indo até 19 não tem dado não tem nada o governo questionado apresentou por três vezes o mesmo powerpoint é a vida das pessoas não é a nossa vida nós estamos votando o que vai interferir na vida de outras pessoas duzentas trezentas quatrocentas mil pessoas qual é o conteúdo técnico que baseou isso a questão da mudança de alíquota tem uma definição legal mesmo essa definição legal que vem da portaria carecia de nos explicar por que que eu vou votar 11 por que não é 14 por que não é 7,5 para todo mundo não tem embasamento técnico assim eu é grave quando você vai votar um projeto dessa complexidade assim deve ser a décima vez ou décima terceira vez que eu abordo o mesmo assunto eu sei que todos me respeitam pelo tempo que a gente tem do direito de fala mas é como se depois que a gente falasse assim vamos tocando nós estamos votando uma reforma da previdência por posicionamentos ideológicos e políticos não tem conteúdo técnico porque sequer o governo apresentou o conteúdo técnico o único que está no projeto é um parecer raso com a logomarca do Ipseng dizendo que até 2050 tem déficit aí o governo vem aqui apresenta um powerpoint três vezes ele já apresentou o mesmo powerpoint e aí no powerpoint diz que é moderno é preciso a gente se adaptar as pessoas estão vivendo mais e portanto tem que ter uma reforma mas por que que é esse conteúdo da reforma por que que não tem outro eu acho desrespeitoso desde a primeira vez que a gente perguntou não tem resposta eu tenho certeza que requerimentos solicitando isso foram aprovados porque todos os requerimentos foram aprovados aqui na administração pública né todos foram aprovados ainda na fase das comissões mas a gente não tem respostas então eu só queria deixar claro né as pessoas que nos acompanham que os posicionamentos nossos eles são posicionamentos ideológicos políticos porque não tem embasamento técnico porque os aposentados de baixa renda passarão a contribuir não tem posicionamento técnico do governo porque aumentar mais a idade das mulheres o governo propôs isso né não teve embasamento técnico a gente pergunta as perguntas ficam no silêncio nós estamos nessa rotina desde junho não é desde o final de junho que ela começou a tramitar nós estamos com a mesma rotina então presidente eu queria explicar essa questão de ordem que eu venho trazendo desde a comissão de constituição e justiça a ausência de conteúdo técnico que não foi apresentado em momento nenhum pelo governo nem durante o seminário nem durante as duas audiências públicas que foram feitas na comissão do trabalho que foi o único lugar que teve audiência pública em lugar nenhum é apresentado conteúdo técnico em relação ao conteúdo da reforma e é grave porque a casa vai votar algo sem um embasamento técnico que justifica concluir deputado presidente concluir requerimento sobre a mesa requerimento em comissão de outra deputada Beatriz Serqueira que requer que requer votação nominal o requerimento para que seja retirado de pauta o PLC 46 2020 do governador Romeu Zema Neto para encaminhar para encaminhar tem vossa excelência a palavra perfeitamente perfeitamente eu quero exatamente para fazendo uso de todos os dispositivos que o regimento interno nos permite tratar o conteúdo aquilo que o governo não tratou eu não tenho conteúdo por parte do governo explicando a questão do desmembramento do IPSENG por exemplo mas eu tenho em mãos um parecer técnico que foi encaminhado eu imagino a todos os deputados e deputadas dessa casa um parecer técnico que é do sindicato dos servidores do instituto de previdência dos servidores do estado de Minas Gerais o SISIP Seng e pretendo nesse tempo que eu tenho que são através dos vários requerimentos que eu já apresentei apresentar o conteúdo daquilo que o governo não responde mas os sindicatos e os servidores elaboraram o seu conteúdo eu vou começar a apresentação do parecer por isso eu apresentei a votação nominal do requerimento para retirada de pauta e depois na discussão da retirada de pauta eu vou continuar apresentando os conteúdos técnicos e eu vou me dedicar então inicialmente à discussão do IPSENG parecer técnico encaminhado pelo sindicato de servidores do instituto de previdência dos servidores do estado de Minas Gerais SISIP Seng impacto da proposta da emenda de emenda da lei complementar 64 que é o projeto de lei complementar 46 no sistema da reforma previdenciária do estado de Minas Gerais sob a ótica da fragmentação do IPSENG e criação da MGPREV que é o assunto pertinente a essa comissão e é o assunto pertinente aos debates que serão feitos aqui hoje considerações iniciais no dia 19 de junho de 2020 o governador Romeu Zeman Neto apresentou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais projeto de reforma da previdência dos servidores estaduais arguindo-se a necessidade da sua aprovação até o dia 31 de setembro de 2020 para atendimento ao que determina a portaria do Ministério da Economia Secretaria Especial da Previdência e Trabalho número 1348 de 3 de dezembro de 2019 ato infralegal diverso de lei em sentido formal de modo que o Estado de Minas Gerais não sofra sanções ali estabelecidas os projetos foram recebidos pela Assembleia Legislativa na pessoa do seu presidente e atualmente estando os mesmos em tramitação podendo ser identificados sobre a forma do projeto de emenda constitucional PEC número 55 projeto de lei complementar 46 de 2020 no último dia 8 de julho de 2020 a tramitação foi suspensa uma vez que iniciou-se em 13 de julho na Assembleia Legislativa Seminário Virtual da Previdência de Minas Gerais destacamos que o presente de trabalho se propõe a uma análise dos impactos relativos ao projeto de lei complementar 46 de 2020 por tratar a mesma da criação de nova autarquia denominada Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado MGPREV em substituição ao IPSENG no que diz respeito às funções previdenciárias exercidas por este último e também institui novos fundos de previdência do Estado de Minas Gerais eu estou lendo o parecer técnico que foi feito a pedido do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado o SIS IPSENG o IPSENG foi criado em 1912 sob a denominação de caixa beneficente essa parte ela pode ser importante para quem não conhece o IPSENG a gente escuta conversas diversas e às vezes as pessoas que não sabem o que é o IPSENG ou não sabem do seu histórico acho que é um bom momento para a gente coletivamente aqui recordar ou aprender o IPSENG foi criado em 1912 sob a denominação de caixa beneficente dos funcionários públicos por meio da lei 588 de 6 de setembro de 1912 o que nos leva à conclusão de que é fruto da construção dos seus servidores e tal finalidade aperfeiçoada ao longo destes mais de 100 anos tendo adquirido personalidade jurídica através da lei 1195 de 23 de dezembro de 1954 que instituiu a autarquia IPSENG de acordo com a sua finalidade prevista no artigo 2º da lei o instituto foi criado para garantia de assistência social e previdenciária tendo assistência à saúde sido incorporada ao instituto pelo decreto 26.567 de 1987 vejamos o artigo 2º do decreto o IPSENG tem por finalidade prestar assistência previdenciária inclusive assistência médica hospitalar farmacêutica odontológica e complementar a seu beneficiário parágrafo único para os efeitos deste estatuto considera-se um entidade empregadora o estado compreendendo os órgãos dos poderes executivo legislativo judiciário os órgãos autônomos e as autarquias observado disposto no parágrafo segundo do artigo terceiro deste estatuto dois beneficiário o segurado e o seu dependente a seguridade social foi criada a fim de garantir o bem-estar social tendo guarida na constituição federal como instrumento eficaz na proteção da sociedade cumpre-nos aqui definir os pilares da autarquia epseng quais sejam previdência assistência social e saúde sendo que tal conjunto forma a seguridade social com o advento e todo o contexto social trazido no bolso da constituição federal de 88 o conceito a marca e finalidade do epseng encontravam-se em total harmonia com o que se pretendiam os legisladores da época ou seja a busca pelo exercício pleno do conceito de seguridade social a organização internacional do trabalho define seguridade social sendo como abre aspas a proteção que a sociedade proporciona a seus membros mediante uma série de medidas públicas contra as privatizações econômicas e sociais que de outra forma derivam do desaparecimento ou em forte redução de sua subsistência como consequência de enfermidade maternidade acidente de trabalho ou enfermidade profissional invalidez velhice e morte e também a proteção na forma da assistência médica e de ajuda às famílias com filhos de acordo com o relatório de gestão do exercício financeiro de 2019 podemos perceber que na assistência social onde IPSENG desenvolve programas como auxílio natalidade funeral a meta dos gastos era de 900 mil entretanto o que fora realizado foi de 840 mil 871 reais e 24 centavos ou seja 93,43% do orçamento para tal proposta de lei complementar 46 de 2020 ao prever a criação da MGPREV extingue tais programas como previsto na constituição e defendido pela organização internacional do trabalho o IPSENG apresenta as metas do PPAG o que foi realizado o desempenho que é exatamente o que eu acabei de descrever no texto tem algumas tabelas aqui no parecer técnico no que pese os gastos com a saúde ressaltamos que as contribuições estão realizadas e administradas por fundo específico ademais o que se pode observar é que em contas é que em contas estão essas contas estão equilibradas no que diz respeito a este tema e aqui a gente tem o orçamento com o programa 51 que é o plano de atenção à saúde com toda análise da execução a meta do PPAG o que foi o que foi executado são três páginas de tabelas e aí vem a conclusão assim pode ser definido o Ipseng uma autarquia que em total consonância com os preceitos constitucionais atua na plenitude do conceito da seguridade social ainda que ao longo dos anos tenha sofrido vários ataques por meio de manobras políticas que resultaram em legislações de onde tentou se retirar a sua maior riqueza e característica neste momento o que observamos não é diferente a proposta apresentada à Assembleia Legislativa a Assembleia Legislativa por meio do PLC 46 vem de encontro ao sistema de seguridade social uma vez que tenta fragmentação da previdência e da assistência à saúde e sequer a menção sobre o que seria o que sobraria da assistência social em plena ofensa ao contido no artigo 194 da Constituição Federal de 1988 o artigo 194 que diz o seguinte Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativas de poderes públicos e de sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde à previdência e assistência social parágrafo único compete ao poder público nos termos da lei organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos universalidade da cobertura e do atendimento uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais este presidente é parte do parecer técnico que eu vou fazer a leitura na íntegra demonstrando que o posicionamento do governo do Estado em desmembrar o Ipseng é um equívoco técnico é um equívoco político é uma ofensa aos servidores e portanto seria algo que nós nem deveríamos estar em discussão nessa comissão alguém precisa preservar o Ipseng entendo que essa seria a tarefa nossa enquanto deputadas e deputados estaduais e não o seu desmembramento como está proposto projeto de lei complementar 46 eu darei continuidade à apresentação do parecer em outros requerimentos presidente mas é o requerimento agora de votação nominal do requerimento para retirada da pauta em votação o requerimento de autoria deputada Beatriz Serqueira sim mas foi combinado o requerimento acordo em acordo em votação o requerimento para que seja submetido a votação nominal o requerimento para que seja retirado de pauta do PLC 46 2020 do governador Romeu Zema Neto como voto deputada Beatriz Serqueira voto sim ao requerimento presidente como voto deputado Leonidio Bolsas como vota deputado Raul Belém voto sim presidente como voto deputado Roberto Andrade como voto deputado Roberto Andrade senhor presidente sim deputado Leonidio o voto é para para que seja votação nominal sim já está sendo nominal mesmo é sim também é sim como voto deputado sargento Rodrigues o presidente também vota sim o requerimento foi aprovado declaração de voto presidente tem vossa excelência a palavra para declaração de voto por cinco minutos agradeço aos colegas que votaram favorável ao requerimento de fato deputado Leonidio já nos alertou que por ser um processo remoto nós temos que nos posicionando mas da mesma forma é a minha tarefa buscar todos os instrumentos é da minha responsabilidade utilizar todos os instrumentos para garantir o mínimo do debate ou pelo menos não é debate mas no mínimo da exposição do pensamento dos servidores públicos em relação aos temas tratados aqui nessa discussão do projeto de lei complementar 46 eu repito nós estamos discutindo e ao final será analisado o parecer de um projeto de lei complementar que tratará entre outras questões de alíquotas de contribuição e da situação do IPSENG em ambas questões para eu me deter em duas não há por parte do governo do estado nenhum estudo técnico apresentado nós podemos fazer o debate de conteúdo ideológico queremos fazer aqui a mesma reforma feita pelo Bolsonaro nós podemos fazer um debate de cunho político quero votar essa reforma porque acho que ela tem que ser votada agora mas não há conteúdo técnico não há esclarecimentos por parte do governo nenhum pedido de esclarecimento feito foi atendido não há estudos que demonstrem as alíquotas 13 16 15 14 19 por que cada uma delas por que aumentar a contribuição para todos que hoje estão contribuindo com 11% por que taxar os salários os proventos dos aposentados mais pobres não tem resposta não tem nada técnico porque se tivesse um documento se tivesse um estudo tecnicamente demonstrando olha essa contribuição ela é necessária por isso aí quem estaria com posicionamento simplesmente político ou ideológico seria eu ah não quero votar essa reforma porque eu sou contra eu não quero porque eu não quero que ninguém seja taxado mas não é a gente pede conteúdo técnico eu tenho um conteúdo técnico apresentado pelo parecer técnico que foi encomendado pelo sindicato de servidores do IPSENG e eu não tenho na outra mão nada nada apresentado pelo governo do estado é assim que nós vamos tocar o PLC 46 com conteúdo contra e do outro lado nada técnico a favor então eu faço mais uma vez esse apelo e vou continuar fazê-lo quando esse projeto de lei complementar ficar pronto para votação em plenário ele estará pronto para votação sem conteúdo técnico que justifique as alterações que estão sendo propostas sem nos explicar as alíquotas por que a gente não começou com 7,5% se era para copiar o governo federal o governo federal começa com 7,5% por que nós não começamos com 7,5% por que nós estamos começando com 3% por que o governo não apresentou o governo Zema não apresentou um plano de realização de concursos públicos de modo que nós tenhamos mais servidores contribuindo para a previdência própria do Estado e não no caso da educação 50% da educação hoje contribui para o regime geral de previdência não é para a previdência própria nenhum plano de fortalecimento da previdência própria foi apresentado o que que deu errado no IPSENG o que que deu errado para a gente votar o desmembramento o que que deu errado no IPSENG para que a gente retire dele o patrimônio eu comecei aqui o estudo do IPSENG é de 1912 demonstrando que nesse patrimônio tem dinheiro do servidor e nós nós não porque eu não vou votar a favor mas se é aprovado o projeto de lei complementar vai retirar um patrimônio do IPSENG que é também do servidor sem que esse servidor tenha sido ouvido diretamente ou indiretamente através da sua representação sobre esse processo aliás se fôssemos ouvir a representação dos servidores a representação já nos disse que não é favorável a esse desmembramento então são essas as minhas considerações na declaração de voto presidente obrigado deputada requerimento requerimento sobre a mesa de autoria deputada Beatriz Sequeira requer seja retirada de pauta o projeto de lei complementar número 46 2020 do governador Romeu Zema Neto para encaminhar presidente para encaminhar tem vossa excelência a palavra eu vou continuar no encaminhamento pedindo a retirada da pauta do projeto de lei complementar 46 eu vou continuar a apresentação do parecer técnico do que nos foi apresentado pelo CIS Ipseng da criação da MG Prev e fragmentação do Ipseng projeto de lei complementar 46 de 2020 trouxe em seu bojo a criação de nova autarquia artigo 48 o regime próprio de previdência social será gerido pelo Estado e pela MG Prev observado disposto nessa lei complementar e na legislação aplicável e nas normas gerais de contabilidade e de atuária com a finalidade de garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial artigo 28 o caput do artigo 57 da lei complementar 64 de 2002 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 57 cabe ao órgão ou entidade responsável pelo pagamento da remuneração e dos proventos dos segurados de que trata o artigo 3 o recolhimento das contribuições a que se referem os artigos 29 e 30 e o respectivo repasse a MG Prev fecha aspas até o presente momento que apresentou-se como justificativa para a fragmentação e supressão do sistema de seguridade social foram alegações de déficit cujos números não foram apresentados eu vou repetir esse parágrafo até o presente momento o que apresentou-se como justificativa para a fragmentação e supressão do sistema de seguridade social foram alegações de déficit cujos números não foram apresentados não foram apresentados a criação a criação da MG Prev não se mostra eficiente na resolução do problema déficit atuarial no orçamento do plano de concessão dos benefícios previdenciários uma vez que o IPSENG que representa o sistema de seguridade social para a grande maioria dos servidores do estado de Minas Gerais apresenta superávit em seus balanços eu vou repetir o IPSENG apresenta superávit em seus balanços aqui de novo presidente fica a dúvida porque nós vamos atacar uma instituição centenária que está dando certo toda vez que ela deu errado foi por ingerência do governo do estado ingerência política como em 2014 no apagar das luzes o dinheiro do IPSENG foi retirado da conta do IPSENG e jogado no caixa único do estado é isso que atrapalha o IPSENG quando em 2014 foi retirada a autonomia administrativa e financeira do IPSENG fazendo com que os repasses não fossem feitos com a regularidade necessária tanto dos servidores quanto patronal porque o estado passou a ser um filtro para o repasse que não era automático o que nós corrigimos em 2019 em votação aqui na Assembleia Legislativa bem continuando o parecer neste ponto é preciso esclarecer que não se apresenta necessária ou justificável a criação de nova autarquia MGPREV pois o IPSENG não se apresenta deficitário em sua organização financeira e patrimonial e conforme dito ainda consegue atingir o objetivo maior da Constituição Federal o sistema de Seguridade Social o parecer técnico eu só tenho um parecer técnico que é dos trabalhadores o parecer técnico do governo ele não existe embora nós estejamos pedindo esse parecer desde o final de junho de 2000 de junho deste ano então o parecer técnico dos servidores através do SISIP Seng nos coloca que não não há justificativa para a criação de uma autarquia quanto a isso o governo disse aqui não se preocupem não vai ter dinheiro a mais a gente vai juntar tudo num lugar só então é isso nós vamos desmontar o IPSENG para juntar tudo num lugar só nós vamos destruir um sistema de Seguridade Social que tem dado certo para a criação de fundos separando o que é o tripé da Seguridade Social repito por uma decisão política ideológica não é técnica porque tecnicamente o governo que esteve aqui duas vezes no seminário promovido pela Assembleia que esteve aqui a primeira vez no dia 19 de junho pelo próprio governador entregando a reforma que esteve presente em duas audiências públicas promovidas pela Comissão de Trabalho ou seja em no mínimo cinco vezes o governo teve a oportunidade de nos explicar tecnicamente o porquê das alterações propostas e nas cinco vezes ele abriu mão de fazê-lo e se vocês pegarem a discussão em plenário na sexta-feira por mais que nós tentávamos tentássemos fazer o debate não houve contraponto não é? ninguém defendendo a reforma se inscreveu ou fez a discussão na na sexta-feira o que eu acho que deve ser um comportamento talvez que se repita na próxima semana e mesmo quando há debate na Comissão de Fiscalização Financeira do qual eu não sou membro mas tratada com muito respeito pelo presidente que me concedeu a palavra ao me rebater o líder do bloco do governo não discutiu o conteúdo da reforma discutiu o método discutiu a representatividade do que era legítimo na visão dele contrapondo ao que eu debatia mas quando a gente vai ouvir sobre o conteúdo da reforma ninguém entra no conteúdo da reforma para justificá-la então eu quero dar continuidade ao parecer repito que eu só tenho o parecer dos trabalhadores eu não tenho parecer do governo embora eu tenho um powerpoint do governo é aqueles bonequinhos que não tem conteúdo técnico só teve uma leveza na apresentação estética mas não teve nada além disso bem eu dizia então nesse ponto é preciso esclarecer que não se apresenta necessário ou justificável a criação da nova autarquia MGPREV pois o IPSENG não se apresenta deficitário em sua organização financeira e patrimonial e conforme dito ainda consegue atingir o objetivo maior da Constituição Federal o sistema de seguridade social a criação de nova autarquia como apresentado pelo PLC 46 2020 implicaria diretamente na ofensa ao sistema de seguridade social já mencionado gerido pelo IPSENG há mais de 100 anos que conforme será demonstrado encontra-se equilibrado do ponto de vista patrimonial e financeiro e aí o próximo ponto do parecer técnico é do equilíbrio patrimonial e financeiro do IPSENG cumpre-se destacar que o IPSENG no ano de 2018 2019 obteve o superávit em suas contas em análise do relatório de gestão podemos destacar de forma simples que não há desequilíbrio capaz de justificar sua fragmentação como propõe o governo por meio do PLC 46 de 2020 assim conforme se pode concluir da análise do balanço orçamentário contido no relatório de gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPSENG abre aspas instrumento de informação referente ao cumprimento de determinações e especificações da lei orçamentária anual bem como exposição de receitas previstas e fixação das despesas em conformidade com a execução ao longo do tempo o IPSENG iniciou o exercício financeiro com um saldo de caixa de 372.534.409,89 reais encerrando com um saldo financeiro de 332.055.096,37 reais nesse exercício as contribuições foram repassadas regularmente gerando regularidade nos pagamentos e folga financeira no caixa do Instituto relatório de gestão do Instituto foi o que eu acabei de fazer a leitura daí tem um diagnóstico preciso em relação à saúde financeira e patrimonial do IPSENG ou seja quando o repasse é realizado de forma regular não há problemas quanto à capacidade de gestão dos recursos aí segue o balanço orçamentário que é do próprio Instituto demonstrando o que eu acabei de ler parecer técnico contábil os resultados positivos nós temos uma segunda tabela e na sequência o relatório técnico vai entrar no fundo financeiro da Previdência que eu farei a apresentação em outra oportunidade o que eu quero então destacar presidente é a minha solicitação pelo voto favorável diante de tudo que eu já expus para que este projeto seja retirado da pauta desta reunião obrigada obrigada deputada em votação o requerimento para que seja retirado de pauta o projeto de lei complementar número 46 2020 do governador Romeu Zema Neto como voto deputada Beatriz Serqueira voto sim ao requerimento retirada de pauta presidente como voto deputado Leonidio Bolsas voto não senhor presidente como voto deputado Raul Belém voto não senhor presidente como voto deputado Roberto Andrade retirada de pauta deputado vota sim ou não sim vossa excelência vota sim para retirada de pauta sim como voto deputado sargento Rodrigues voto sim brasileiro nem contei porque achei que eu ia perder tem três sim tem três sim dois não pode vai enrolar vai enrolar a guerra é eu custo ganhar alguma coisa depois eu estou para ganhar um dois três um dois vai votar não e vai repetir a votação deu três a três mas você não votou não eu voto não para retirar de pauta aí deu três a três agora deu três a três aí deu três a três mas achei que você ia colocar mal o resultado tá bem eu vou perder eu vou perder quem que não votou ah o Oswaldo Oswaldo o que que tem Oswaldo vamos repetir a votação foi aí o deputado Oswaldo Oswaldo está ausente como vota deputada Beatriz Serqueira presidente eu voto sim ao requerimento de retirada de pauta como vota deputado Leonidio Bolsas voto não senhor presidente como vota deputado Raul Belém voto não senhor presidente como vota deputado Roberto Andrade como vota deputado Roberto Andrade como vota deputado sargento Rodrigues voto sim pela retirada de tramitação do PLC 46 três a dois requerimento foi rejeitado aonde como vota deputado Roberto Andrade vota sim ou vota não retirada de pauta não deputado Leonidio já votou deputado Roberto Andrade liga o microfone deputado não o requerimento foi rejeitado declaração de voto presidente tem a vossa excelência a palavra declaração de voto minha declaração de voto presidente eu quero trazer aqui um documento que me chegou às mãos exatamente nesse momento também do Sisi Pisseng ao qual eu serei portavoz e farei a leitura sindicato dos servidores do instituto de previdência dos servidores do estado de Minas Gerais por meio de seu presidente no uso das suas atribuições vem a presença de vossa senhoria expor e requer considerando que a proposta de emenda à constituição cadastrada sobre o número 55 de 2020 encontra-se tramitando na assembleia legislativa e que o projeto de lei complementar serão encaminhados para a votação do primeiro turno na data de 1º de setembro de 2020 é essa a perspectiva mesmo esse sindicato pelo encaminhamento do presente das considerações que acompanham a proposta de emenda constitucional 55 traz em seu bojo alterações significativas relativas à gestão previdenciária a maior delas afeta diretamente o instituto de previdência dos servidores cujos servidores encontram-se representados por esse sindicato importante relatarmos em relação à proposta na forma de substitutivo número 3 em que pese o artigo 36 da constituição do estado ao estabelecer que abre aspas aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo do estado excluída suas autarquias e fundações é assegurado o regime próprio de previdência social nos termos desse artigo de caráter contributivo e solidário mediante contribuição do estado dos servidores ativos e aposentados e dos pensionistas observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e que será gerido por instituições previdenciárias de natureza pública instituída por lei a criação do novo instituto de previdência quando o estado federativo já o possui fere aqui ó gente de novo tem conteúdo técnico não está valendo muita coisa mas eu estou fazendo a leitura porque por parte do governo do estado por parte do governo do estado a gente não consegue discussão técnica um governo que tanto 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 falou do conteúdo técnico e não apresenta nada técnico então eu assim estou bem tranquila vou usar todos os requerimentos que eu tenho à disposição do regimento para demonstrar que a votação ela está tendo ela está tendo o direito do parlamentar ter um conteúdo posicionamento político mas não tem embasamento técnico né então mas eu tenho por parte dos servidores né mais uma vez nos trouxeram aqui ó vou ler de novo a criação do novo instituto de previdência quando o estado federativo já o possui fere o artigo 22 do artigo 40 da constituição federal bem como parágrafo segundo do artigo 36 da constituição federal de 1989 na proposta de lei complementar 46 o governo traz ainda inconstitucionalidade posto que a cisão extinção ou criação de atarquia somente se dará por meio de lei específica o que não foi observado e é objeto de ação de constitucionalidade no tribunal de justiça de autoria dessa entidade eu já tive acesso aqui a prestação de informações do estado o estado ao prestar as informações nessa ação direta de inconstitucionalidade nem atacou o mérito só pediu não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade não atacou o mérito porque ele não consegue explicar tecnicamente os ataques que ele tem feito ao IPSENG e ao seu desmembramento continuando a correspondência do SISIPSENG o projeto de emenda à constituição traz enormes prejuízos aos servidores alíquota pedágio tributação extraordinária aposentadoria com proventos proporcionais aumento do tempo de contribuição aumento da idade de aposentadorias para homens mulheres e professores resta claro que os servidores com menores salários vão pagar mais não há desconto na contribuição no imposto de renda com a proposta 84% dos servidores vão ser afetados e pagarão mais o conceito que o secretário defende de quem paga menos pagaria menos e quem ganha mais pagaria mais não se enquadra na real situação ofertada na proposta uma vez que a maior parte dos servidores ganham salários de até 6 mil reais sendo que ganham mais de 2 mil reais ou seja continuariam contribuindo em 14% não sendo portanto beneficiados com a progressiva questão que a proposta tanto está defendendo a contribuição de 13% atinge poucos funcionários no geral sendo totalmente contraditório e insta salientar que o SISIP-SENG repudia a forma como vem sendo encaminhado os projetos ou seja em plena pandemia e em plena em tempos de restrição social deixando a participação democrática e popular em segundo plano sendo os servidores completamente cerceados das discussões que afetarão direitos tão importantes e essenciais e suas respectivas carreiras e vidas a categoria representada por esse sindicato que é o SISIP-SENG sem conta da mobilizada e acompanhará em tempo real o seu voto o meu voto pode acompanhar à vontade que é contra a reforma dessa forma requer pela manutenção do SISIP-SENG também como gestor previdenciário bem como a supressão de todos os artigos na PEG 55 e no PLC que permitem a criação de uma nova autarquia para a gestão previdenciária do estado de Minas Gerais diversa da que já existe ou seja Instituto de Previdência dos servidores do estado de Minas Gerais por ser inconstitucional eu aproveito a correspondência do SISIP-SENG para informar a todos que nos acompanham que o conteúdo exatamente do que pede o SISIP-SENG foi apresentado através de emenda que será analisada aqui por essa comissão todas as emendas nós buscamos fazer uma construção coletiva de modo que vários deputados assinaram e nós estamos defendendo através de emendas protocoladas dentro do prazo regimental a manutenção do SISIP-SENG e não a criação dessa questão de fundos que não tem explicação técnica nenhuma é isso presidente obrigado senhora deputada nada requerimentos sobre a mesa a deputada que subscreve aquela vossa excelência nos temas regimentais seja submetida votação nominal o requerimento para que seja adiada a discussão do PLC 46 2020 do governador Romeu Zema Neto para encaminhar para encaminhar esse requerimento é nominal para adiamento de discussão deputado desculpe eu errei aqui passa-se a primeira fala do dica e compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeitos de apreciação do plenário projeto de lei complementar 46 barra 2020 do governador do estado que altera a lei complementar número 64 de 25 de março de 2002 e a lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014 cria a autarquia Minas Gerais Previdência Servidores Públicos Civis do Estado institui fundos de previdência do estado de Minas Gerais altera a lei número 869 de 5 de julho de 1952 e da outras providências a referida proposição recebeu em plenário no primeiro turno as emendas número 3 4 12 13 28 a 32 37 a 51 55 57 a 61 63 a 73 e volta a esta comissão para aparecer vamos suspender a sessão por prazo indeterminado para chegar eu quero apresentar uma nova questão de ordem para apreciação de vossa excelência tem vossa excelência a palavra obrigada deputada que se subscreve formula nos termos do artigo 165 a 169 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 37 da constituição federal comparo nos argumentos que apresenta a seguir no dia 19 de junho de 2020 o governo do estado apresentou perante a assembleia legislativa as proposições legislativas que tratam da reforma da previdência social e administrativa do funcionalismo público bem como reforma sindical e complexa reestruturação do instituto de previdência dos servidores do estado de minas gerais IPSENG projeto de lei complementar 46 de 2020 foi votado e aprovado pela comissão de constituição e justiça e comissão de administração pública sem que houvesse devido debate democrático com todos os servidores aposentados e pensionistas do estado que são os cidadãos atingidos diretamente pela ampla reforma da previdência que está sendo proposto pelo governo do estado o parlamento é a casa do povo portanto deve-se assegurar a participação ampla democrática e plural de todo o funcionalismo público do estado bem como dos demais representantes da sociedade civil de forma presencial nesta casa principalmente quanto ao debate das matérias legislativas que denotam relevante interesse público e de grande impacto direto à vida de toda a população mineira como é o projeto de lei complementar 46 de 2020 igual modo o processo legislativo deve ser democrático e transparente além de público para que todos e todas possam dele tomar parte e ter informações inclusive para demonstrar seu apoio ou reprovação no entanto neste momento o processo democrático e amplo se encontra comprometido em virtude da prejudicialidade de fazê-lo neste momento de pandemia da covid-19 que requer o isolamento social de toda a população impedindo o comparecimento presencial de todos e todas que queiram na casa do povo em 26 de agosto de 2020 foi realizada a sétima reunião extraordinária da comissão do trabalho da previdência e da assistência social cujo parecer que opinou pela rejeição do PLC 46 foi votado e aprovado no dia seguinte aconteceu a oitava reunião da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que votou e aprovou o parecer do projeto de lei complementar 46 de 2020 de acordo com o substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça acrescentando a aprovação de emenda que alterou as alíquotas previdenciárias no entanto o governo do estado não apresentou os estudos técnicos e dados que fundamentaram o embasamento da proposta da reforma previdência social como por exemplo um estudos técnicos e dados utilizados por parte do governo do estado que embasaram a proposta de aumento no requisito da idade mínima de 7 anos para mulher sendo que para o homem o acréscimo foi de 5 anos dois estudos técnicos e dados utilizados por parte do governo do estado sobre a fórmula de cálculo dos proventos e das pensões que consiste na média de 100% de todos os salários de contribuição dos servidores de acordo com o conteúdo da proposta de lei complementar 46 de 2020 a mulher será mais prejudicada pela regra de cálculo proposta pois para adquirir o direito de se aposentar com 100% da média de suas contribuições o que por si só representará a redução no valor dos proventos comparado com as regras atuais elas terão que contribuir por 40 anos isso quer dizer 10 anos a mais do que as regras atuais previstas na legislação constitucional ao passo que os homens o acréscimo do tempo de contribuição será de 5 anos 3 estudos técnicos e dados utilizados por parte do governo do estado quanto a definição das regras relativas aos critérios de aposentadoria idade tempo de contribuição e a metodologia de cálculo da aposentadoria das professoras com base no projeto de lei complementar 46 de 2020 para se aposentar com 100% da média de todos os salários obrigado todos os salários de contribuição a professora precisará contribuir por 40 anos o que configuraria mais 15 anos de contribuição em relação à regra atual o que na prática significará a redução dos proventos das mulheres especialmente das professoras ou seja a professora terá que cumprir o mesmo tempo de contribuição que os demais servidores extinguindo-se na prática o direito à aposentadoria específica destes profissionais 4 estudos técnicos e dados utilizados por parte do governo do estado quanto as alterações significativas que estão sendo propostas nas regras de pensão por morte as regras que estão sendo propostas passam a depender de um conjunto de critérios que levará indubitavelmente na redução drástica do valor do benefício comparando-se com as regras atuais podendo ser este inclusive inferior a um salário mínimo 5 estudos técnicos e dados utilizados por parte do governo do estado que envasaram a proposta de reestruturação do instituto de previdência próprio dos servidores do estado de minas gerais retirando a natureza de seguridade social do referido instituto não foram apresentadas as informações que envasaram as mudanças previstas para o IPSENG e nenhum estudo que indicasse problemas na gestão do instituto pelo contrário o relatório de gestão de exercícios financeiros de 2019 demonstra que o IPSENG desempenha suas atribuições de forma equilibrada ainda é importante destacar que a emenda constitucional 103 de 2019 veda apenas a existência de mais veda a existência de mais de um regime próprio de previdência social no estado não havendo qualquer ópice legal para que seja mantida a atual estrutura do IPSENG como instituto que é responsável pela prestação da saúde assistência social e previdência dos seus servidores e dependentes 6 o estudo e parecer atuarial que foi apresentado no projeto de lei complementar 46 de 2020 não demonstrou concretamente a sustentabilidade do regime próprio e o equilíbrio financeiro que se pretende com a proposta de reforma da previdência pois de acordo com os dados oficiais do governo o déficit previdenciário se manterá até o final do ano até o final de 2050 desculpa ou seja a ausência de estudos informações e dados por parte do governo estadual contraria os princípios de transparência e da publicidade dos atos em que devem ser pautadas toda a ação e conduta da administração pública a falta de transparência nas discussões e na disponibilização das informações comprometem drasticamente o debate em torno da reforma da previdência e inviabiliza a apresentação inclusive de alternativas consistentes para a melhoria das contas públicas nesse sentido a constituição federal de 1988 estabelece no caput do seu artigo o seguinte artigo 37 a administração pública direta indireta e fundacional de qualquer dos poderes da união dos estados do distrito federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade impessoalidade moralidade publicidade e também ao seguinte pelo princípio da publicidade dos atos da administração pública verifica-se que ele exerce basicamente duas funções a primeira visa dar conhecimento do ato administrativo ao público em geral ou seja a sociedade como um todo e a segunda como meio de transparência da administração pública de modo a permitir o controle social dos atos administrativos não trata de mera discricionariedade do poder executivo pois a publicidade dos atos administrativos consiste no dever de divulgação oficial por parte da administração pública de informações necessárias que deve ser de livre acesso dos indivíduos principalmente no tocante as informações de interesse da sociedade como forma de transparência da atuação administrativa e para permitir o controle da legalidade do comportamento por parte de quem tem o dever de fiscalizar ou controlar como é o caso do poder legislativo e a sociedade esta última por meio do controle social ainda a publicidade dos atos da administração pública mantém nítida relação com o princípio da moralidade administrativa é preciso tornar público o que levou os administradores a praticarem determinado ato e estes estarão comprometendo a validade moral de tal prática quando esses atos demonstrarem interesse particular contrariando o interesse público que deve ser norteado pela conduta e finalidade da atuação administrativa por fim diante do amplamente expor-se com base nos princípios da publicidade dos atos e da moralidade administrativa assegurados pelo capte do artigo 37 da constituição federal de 1988 solicito a vossa excelência com fulcro no artigo 82 inciso 15 do regimento interno que trata da competência do presidente dessa casa para discutir a questão de ordem suscitada por parlamentar a suspensão da tramitação do projeto de lei complementar 46 de 2020 até que todos os estudos dados e informações necessárias sejam apresentadas e esclarecidas por parte do governo estadual esta é a questão de ordem que submeta a vossa excelência presidente senhora deputada pelos motivos já anteriormente na questão de ordem anterior nós afirmamos que o recebimento de proposições é de competência do presidente da casa obedecido aos requisitos expostos no artigo 173 do regimento interno sendo assim não há que se falar em suspensão de tramitação de proposição no âmbito desta comissão tem outra questão de ordem presidente tem a vossa excelência a palavra questão de ordem a deputada que se subscreve formulando os termos do artigo 165 a 169 do regimento interno questão de ordem a respeito da aplicação do artigo 194 da constituição federal de 1988 com um paro nos argumentos que apresenta a seguir no dia 19 de junho de 2020 o governo do estado apresentou perante a assembleia legislativa as proposições legislativas que tratam da reforma da previdência e administrativa do funcionalismo público bem como reforma sindical e completa reestruturação do instituto de previdência dos servidores do estado de minas gerais o projeto de lei complementar 46 de 2020 foi votado e aprovado pela comissão de constituição e justiça e comissão de administração pública sem que houvesse o debate devido debate democrático com todos os servidores ativos aposentados e pensionistas do estado que são os cidadãos atingidos diretamente pela ampla reforma da previdência que está sendo proposta pelo governo do estado apesar do relatório do parecer ter sido aprovado pela comissão de administração pública na forma de substitutivo número 1 apresentado pelo CCJ é importante destacar a fundamentação que segue abre aspas a nova organização da gestão previdenciária proposta no projeto em exame com a criação da MGPREV e dos fundos previdenciários afigura-se afigura-se eficiente e compatível com a gestão exigida pela constituição da república de 88 ao regime previdenciário próprio de servidores públicos civis por sua vez os ajustes operacionais promovidos no IPSENG também se afiguram convenientes e oportunos mantendo a citada entidade voltada apenas para as atividades de assistência médica hospitalar farmacêutico odontológica e complementar aos servidores públicos civis do Estado as normas propostas no projeto em exame relativas à organização da entidade previdenciária MGPREV do IPSENG aos requisitos e critérios para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social aposentadorias e pensões e as alterações ao regime de previdência complementar estão em sintonia com o interesse público fecha aspas em 26 de agosto de 2020 foi realizada a sétima reunião extraordinária da comissão de trabalho da previdência assistência social cujo parecer que opinou pela rejeição do PLC 46 de 2020 foi votado e aprovado no dia seguinte ocorreu a oitava reunião da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que votou e aprovou o parecer do projeto de lei complementar 46 de 2020 de acordo com o substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça acrescentando a aprovação de emenda que alterou as alíquotas previdenciárias no entanto restou mantida a cisão do IPSENG sobre a estrutura dos regimes próprios de previdência do estado e municípios a emenda constitucional 103 de 2020 estabelece abre aspas artigo 40 regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos tem caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos dos aposentados e pensionistas observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial parágrafo 20 é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federado federativo desculpa abrangidos todos os poderes órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento observados os critérios os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22 proposta de reestruturação do IPCENG que está sendo apresentada no PLC 46 de 2020 consiste na divisão em dois institutos distintos destinados um às contribuições previdenciárias outro à assistência médica cujo modelo impacta diretamente na manutenção dos benefícios previdenciários quanto na prestação do serviço pelo qual seus servidores e respectivos dependentes contribuem diretamente de mais segundo a fundamentação do parecer do relator dessa comissão haveria necessidade de organização previdenciária por causa da exigência constitucional no entanto cumpre esclarecer que a emenda constitucional 103 de 2019 veda apenas a existência de mais de um regime de previdência social no estado não havendo qualquer óbvio legal para que o IPCENG se mantenha na forma como foi constituído como órgão de previdência saúde e assistência conforme determina o artigo 194 da constituição federal de 1988 adiante transcrito abre aspas artigo 194 Seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde a previdência e assistência social parágrafo único compete ao poder público nos termos da lei organizar a segurança social com base nos seguintes objetivos universalidade de cobertura e do atendimento uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços quatro irredutibilidade do valor dos benefícios cinco equidade na forma de participação no custeio seis diversidade da base de financiamento identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde previdência e assistência social preservado o caráter contributivo da previdência social sete caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com a participação dos trabalhadores dos empregados dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados a definição fecha aspas a definição da seguridade social como conceito organizador da proteção social brasileira foi uma das mais relevantes inovações do texto constitucional de 88 por isso é considerada como fundamental na manutenção da ordem social e para que ocorra a efetiva concretização dos direitos sociais propostos pela constituição federal como a previdência social saúde e assistência social a convenção 120 da organização internacional do trabalho define seguridade social sendo como abre aspas a proteção que a sociedade proporciona a seus membros mediante uma série de medidas públicas contra as privatizações econômicas e sociais que de alguma forma de outra forma desculpa derivam do desaparecimento ou em forte redução de sua subsistência como consequência de enfermidades maternidade acidente de trabalho ou enfermidade profissional invalidez velhice e morte e também a proteção na forma de assistência médica e de ajuda às famílias com filhos os estudos e balanços apresentados a partir dos dados de 2018 2019 demonstram que o PSENG tem sido administrado de forma que as despesas efetivamente realizadas no período se encontram dentro do orçamento previsto orçamento previsto para o pagamento dos benefícios de programas de assistência social sequer totalmente gasto com as despesas a ele direcionadas o que demonstra eficiência e responsabilidade na aplicação dos recursos o relatório de gestão e exercício financeiro do PSENG do ano de 2019 é claro ao indicar o relatado acima ao demonstrar que houve o custeio da prestação de serviços sem extrapolar o orçamento em todos os serviços prestados tais como auxílio natalidade e funeral a infraestrutura e suporte ao plano de atenção e saúde rede de atenção à saúde odontológica contratada e rede de atenção à saúde ambulatorial contratada ainda a proposta de alteração da estrutura do PSENG também trata da extinção do FUNFIP que é o atual fundo financeiro de previdência do estado no entanto a matéria não trata de forma clara como serão feitas as transferências dos recursos para os novos fundos que o poder executivo está propondo instituir no projeto de lei complementar 46 de 2020 tão menos houve qualquer apresentação de estudos ou análises técnicas em relação ao FUNPENG fundo de previdência do estado de minas gerais extinto em 2013 e o atual FUNFIP fundo financeiro de previdência que possam que possa demonstrar o saldo de cada poder do estado de forma detalhada apontando as receitas e despesas de modo a justificar a extinção do atual fundo e a criação de novos fundos não é demais lembrar que próprio relatório de gestão do PSENG aponta que a instituição contava com a previsão do FUNFIP e FUNPENG para a operacionalização do regime próprio de previdência social do estado de minas gerais no entanto narra a sucessão de fatos relativos aos fundos e que afetaram diretamente o IPSENG quais sejam 1. Foi editada a lei complementar número 100 de 2007 em que o estado efetivou 98 mil servidores que estavam contratados temporariamente no estado sendo sua ampla maioria na educação básica assim deve-se considerar os impactos da LC100 em 2007 especialmente em seu artigo 7 e os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade 4.876 que o declarou inconstitucional e acarretou a saída repentina de 60 mil servidores antes considerados pertinentes ao FUNFIP e que por via da consequência foram por via de consequência desculpa foram excluídos o regime próprio de previdência social ainda que alguns destes retornaram em virtude de realização de concursos públicos em 2010 o estado de minas gerais fez acordo com a união perante o STJ para obter a certidão negativa de débito em relação a regularidade das dívidas previdenciárias assumindo para o regime próprio de previdência todos os servidores efetivados pela lei complementar número 100 e aqueles que se enquadravam nos artigos 105 e 106 dos atos das disposições transitórias no ano de 2013 ocorreu a extinção do FUNPENG fundo de previdência dos servidores do estado de minas gerais por meio da lei complementar 131 de 2013 teve o pretexto de se garantir a unicidade padronização das normas e procedimentos ou otimizar a gestão previdenciária o que na verdade ocorreu foi a apropriação das reservas do fundo previdenciário em torno de 3,5 bilhões pelo poder executivo à época concentrando recursos no caixa único e colocando em risco o equilíbrio financeiro e atual de todo o sistema previdenciário a previsão do artigo 39 da lei complementar 64 de 2002 com redação dada pela lei complementar 121 de 2011 que determinou competência de pessoa jurídica de direito interno estado de minas gerais por meio do funfip assegurar os benefícios de aposentadoria e pensão por morte que a lei complementar 131 de 2013 instituiu o funprev para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores que ingressaram no serviço público a partir da data de autorização do funcionamento da entidade fechada de previdência complementar do estado a decisão recente proferida nos autos da DI 5.267 que considerou inconstitucional o artigo 10 da lei estadual 10.254 de 1990 poderá recarretar na ausência de realização de novos contratos temporários desse modo para cobrir o paciente pessoal que a proibição de contratações temporárias acarretará será necessária a realização de concursos públicos e o provimento de cargos efetivos que trará além da regularidade da situação destes trabalhadores um incremento no número de segurados capaz de trazer ainda mais equilíbrio aos já bons resultados financeiros apresentados pelo relatório de gestão do IPSEC a falta de política permanente de realização de concursos públicos e nomeação de candidatos aprovados contribuiu para o não fortalecimento do Instituto de Previdência Própria do Estado a criação do MGPREV para exclusivamente a gestão previdenciária com a instituição de novos fundos além de alterar a estrutura do IPSEC para abre aspas Instituto de Gestão de Plano de Saúde dos Servidores do Estado de Minas Gerais fecha aspas que ficará exclusivamente para prestar assistência médica hospitalar farmacêutica odontológica e social a seus beneficiários isso significa que será um instituto gestor de plano de saúde com a possibilidade posterior de novas reformas com risco real de privatização aumento da contribuição da assistência médica e regras de coparticipação como já acontece com os planos de saúde da iniciativa privada o governo do Estado deveria apresentar propostas para mais fortalecimento do regime próprio de previdência uma vez que o IPSEC é considerado patrimônio do servidor público diante da sua existência há mais de 100 anos no entanto a medida sem fundamento ou justificativa para tanto na medida em que no passado recente igual a estratégia de desmonte e substituição de fundos existentes foi adotada e ocorreu o desvio de 3,5 bilhões de reais de recursos para o Caixa Único do Estado colocará em risco a segurança e sustentabilidade da previdência social dos servidores já que não há qualquer necessidade ou ainda exigência legal para que ocorra a cisão do Instituto necessário restaltar que o IPSEC é fruto de anos de investimento e construção por parte principalmente dos servidores no entanto qualquer intenção de alteração trouxe tanta ameaça como a atual desculpa eu li errado no entanto nenhuma intenção de alteração trouxe tanta ameaça como a atual é injustificável qualquer proposta que busque dividir o IPSEG uma vez que já se provou ser uma instituição forte e consolidada a extinção e criação de institutos divididos somente contribuirá para o seu enfraquecimento e consequente impossibilidade de cumprimento dos seus objetivos de ser o Instituto de Previdência Assistência Social e de Saúde dos Servidores portanto necessário que o IPSEG permaneça como uma só instituição forte competente unida como sempre foi e que o tornou efetivo e essencial o funcionalismo público estadual o Instituto de Previdência Própria dos Servidores do Estado em IPSEG é a entidade pública responsável pela prestação e gestão da assistência médica hospitalar farmacêutica odontológica previdência social protegendo diretamente mais de 820 mil beneficiários no momento de pandemia em que a doença da covid-19 traz constante ameaça à saúde dos servidores e seus dependentes motivo pelo qual o Instituto de Previdência deve ser preservado e fortalecido assim como toda a prestação de serviços públicos indispensáveis no nosso Estado à população mineira portanto é preciso preservar o IPSEG e adotar políticas que fortaleçam ainda mais o Instituto com política permanente de financiamento como a nomeação de candidatos aprovados em concurso visto que sempre visto que cumpre o seu papel perante os seus beneficiários como Instituto de Previdência Assistência Social e Saúde como determina a Seguridade Social prevista no artigo 194 da Constituição Federal de 1988 Por fim diante do exposto solicito a Vossa Excelência com fulcro no artigo 82 inciso 15 do Regimento Interno que trata da competência do Presidente dessa Casa para discutir a questão de ordem suscitada por parlamentar requer a suspensão da tramitação do projeto de lei complementar 46 de 2020 esta é a questão de ordem para apreciação de Vossa Excelência Presidente Ok deputada não há questão de ordem a ser respondida requerimento sobre a mesa de autoria deputada Beatriz Serqueira requer que seja submetida a votação nominal o requerimento para que seja adiada a discussão do PLC 46 de 2020 do governo do governador Romeu Zemaneto em votação para encaminhar para encaminhar tem Vossa Excelência a palavra Presidente como eu só um minuto eu tenho que ler o parecer antes de entrar na discussão se vocês fizerem questão Vossa Excelência me escreve para encaminhar também o requerimento ok Presidente vai ler o parecer agora? sim vai ler tudo? se vocês quiserem o relatório sim eu gostaria eu quero que leia eu leio aqui o Michel tem que trocar aqui a página que está com suspendo por um minuto a sessão a lei complementar número 64 de 25 de março de 2002 e a lei complementar 132 de 7 de janeiro de 2014 cria autarquia minas gerais previdência dos servidores públicos civis do estado institui fundos de previdência do estado minas gerais altera a lei 869 de 5 de julho de 1952 e dá outras providências publicada no diário legislativo 24 de 6 de 2020 foi a proposta encaminhada pelas comissões de condição justiça do trabalho da previdência e da assistência social da administração pública e de fiscalização financeira e orçamentária a comissão de condição e justiça em análise preliminar concluiu pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou e pelo desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação na forma de projeto de lei complementar constante de anexo posteriormente a comissão de administração pública opinou pela sua aprovação e acompanhou o voto da comissão que antecedeu a comissão do trabalho da previdência e da assistência social opinou pela rejeição do projeto a comissão de fiscalização financeira orçamentária opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1 da comissão de condição e justiça com a emenda número 1 que apresentou na fase de discussão do projeto no primeiro turno foram apresentadas em plenário as emendas número 2 a 73 que vem a essa comissão para receber parecer nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do regimento interno o projeto de lei exame da forma como encaminhado pelo governador do estado busca promover alterações no regime previdenciário dos servidores civis do estado ajustando as recentes alterações trazidas pela emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019 bem como alterações no estatuto dos servidores públicos civis especialmente no que tange ao sistema remuneratório a comissão de condição e justiça ao analisar a proposta promoveu seu desmembramento em duas proposições específicas específicas com fundamento no artigo 173 parágrafo 6 do regimento interno desta casa legislativa assim foi apresentado o substitutivo número 1 contendo apenas as regras que envolvem as alterações do regime previdenciário e a matéria de natureza administrativa que foi retirada passou a tramitar separadamente sobre novo número essa comissão administração pública comissão de inscrição financeira e orçamentária acompanharam o entendimento da comissão de construção e justiça enquanto a comissão de trabalho da previdência social opinou pela rejeição do projeto a comissão de inscrição financeira e orçamentária ainda apresentou a emenda número 1 alterando a redação do artigo 28 da lei complementar no 64 de 2002 a que se refere o artigo 17 do substitutivo número 1 durante a discussão da matéria em primeiro turno foram apresentadas emendas as quais passamos a nos manifestar as emendas de número 3 28 29 30 32 50 51 visa alterar as faixas de incidência da contribuição previdenciária ampliando o teto ou reduzindo o piso a preocupação dos novos deputados é pertinente uma vez que é possível buscar é possível é possível buscar maior justiça social por meio da progressividade das alíquias não obstante para a modificação da proposta original apresentada com alíquidos que variam de 13 a 19 devem ser observadas as regras postas pelo emenda constitucional 113 de 2019 de acordo com o disposto em seu artigo 9 parágrafo 4 havendo déficit atorial como é o caso do estado não é possível não é possível estabelecer alíquota inferior a da contribuição dos servidores da união que de acordo com o artigo 11 referido emenda é de 14% dito isto verificamos que nenhuma proposta resulta em receita correspondente aquela que adveria da aplicação de uma alíquota uniforme de 14% o que não cumpre o disposto no parágrafo 4 do artigo 9 haja vista a situação atorial do estado com o estado em vista disto nos manifestamos pela rejeição das emendas e apresentamos nova proposta de alíquotos por meio do substitutivo redigido ao final no que atende as emendas de número 3 32 e 50 já mencionadas bem como a emenda número 64 identificamos que elas visam afastar a incidência de contribuição sobre o valor de proventos das pensões dos servidores aposentados e pensionistas no que supere o salário mínimo quando houver déficit atuarial sobre a matéria apresentamos proposta de incidência a partir de 3 salários mínimos razão pela qual rejeitamos as referidas emendas a emenda número 4 pretende alterar a lei complementar número 129 de 8 de novembro de 2013 que trata do regime jurídico dos policiais civis do estado para prever que o policial civil poderá requerer sua aposentadoria após 25 anos de contribuição desde que conte pelo menos 15 anos de efetivo serviço com proventos integrais vedada a contagem de qualquer tempo fictício não previsto nessa lei ressaltamos ressaltamos que em relação às carreiras policiais a emenda constitucional número 103 de 2019 previu a possibilidade de que o respectivo ente federativo estabeleça critérios diferenciados no que diz respeito à idade e tempo de contribuição parágrafo 4a do artigo 40 da constituição da república de 88 assim somente admite-se a diferenciação relativa a tais critérios dito isso não é possível assegurar integralidade para novos servidores embora ela esteja sendo mantida até o momento para os atuais servidores em regra de transição constante do substitutivo número 2 da comissão especial que analisa a PEC 55 de 2020 além disso no que se refere ao tempo de contribuição dada a necessidade de adotar regras que contribuam para o equilíbrio atorial do sistema o que invariavelmente passa pela modificação das regras atuais rejeitamos a presente emenda mas propomos um substitutivo a aplicação das regras constantes na lei complementar número 129 de 2013 e a observância da idade mínima ainda pelas mesmas razões expostas anteriormente por extrapolar critérios de idade e tempo de contribuição opinamos pela rejeição das emendas 39 e 40 que pretendem excluir as carreiras policiais agentes penitenciários e seus educativos policiais ativos do regime de previdência complementar nesse diapasão a emenda número 8 também deve ser rejeitada uma vez que ela prevê que a lei complementar pode estabelecer qualquer tipo qualquer requisito ou critério diferenciados para concessão de apostadorias ocupando os cargos dessas carreiras em desacordo com o disposto no parágrafo 4º A do artigo 40 da constituição da república de 88 a emenda número 12 promove a adequação da terminologia do projeto e merece acolhida as emendas de número 31 41 44 47 48 49 72 73 também não podem prosperar uma vez que vinculam matéria tipicamente constitucional e que vem sendo tratada na PEC 55 barra 2020 as emendas 37 46 55 57 66 tratam de regras relativas à pensão primeiramente impede ressaltar que emenda constitucional 103 2019 promoveu a desconstitualização das regras permanentes de concessão de pensão cabendo a sua regulamentação à lei do respectivo ente federativo não obstante algumas balizas foram fixadas no parágrafo 7º do artigo 40 com a redação da emenda constitucional número 103 quais sejam o piso de um salário mínimo quando esse benefício tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente e tratamento diferenciado na hipótese de morte decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função feitas as considerações pertinentes entendemos que a emenda número 37 e 66 pretende estabelecer mais benéficas regras mais benéficas ou manter as regras atualmente vigentes para o cálculo da pensão por morte o que a nosso ver acarreta impacto financeiro incompatível com a situação fiscal do estado além disso a emenda número 66 prevê tratamento da pensão de forma diferenciada em caso de morte decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função de servidores que não aqueles de que trata o parágrafo 4º B do artigo 40 da constituição da república de 88 desta forma não devem ser acatadas a emenda número 46 visa acrescentar as carreiras policiais de agentes penitenciários socioeducativos e de polícia desnativa inclusive regime de contrato no cômputo das 18 contribuições mensais a que se refere o parágrafo 3º do artigo 5º da lei complementar número 64 de 2002 no entanto tal alteração não é necessária porque o referido parágrafo já prevê a possibilidade de se considerar o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social no cômputo já as emendas 55 e 57 aprimoram as regras relativas aos dependentes dos segurados e merecem ser acatadas além disso inserimos parágrafo para resguardar o piso de um salário mínimo quando a pensão se tratar de única fonte de renda oferida pelo dependente nos termos da emenda constitucional 103 a emenda 38 visa possibilitar a contraprestação do patrocinador no caso servidores que tenham ingressado no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar e optem por aderir ao plano de benefício do referido regime sem prejuízo do regime sobre o qual tenham ingressado embora o estado possua autonomia normativa para dispor sobre o ingresso de servidores na previdência complementar não nos parece razoável admitir a contribuição do estado no caso de servidor que esteja vinculada ao regime próprio de previdência social o que não se confunde com a migração de servidores para o regime de previdência complementar em vista disso ela deve ser rejeitada a emenda número 42 não merece acolhida tendo em vista que ao vedar a gestão do regime de previdência complementar por entidade fechada ela acaba por contrariar o disposto no paráfrico 15 do artigo 40 que admite a efetivação dos planos de benefício por entidades abertas de previdência complementar a emenda 43 por sua vez ao prever que os benefícios previstos no regime prova de previdência social não poderão ser inferiores ao valor de salário mínimo não se coaduna com o disposto no artigo 40 parágrafo 2 da Constituição da República 88 que prevê esse limite apenas para os proventos de aposentadoria a emenda número 45 prevê o valor do provento de aposentadoria na imposta do parágrafo segundo do artigo 146 do ato das exposições condicionais transitórias entendemos que a matéria está no campo da autonomia conferida ao estado e aprimora a proposta ademais em razão de alteração promovida na PEC pelo substitutivo número 2 da comissão especial ao artigo 14 faça necessária a adequação do texto do artigo 7 da lei complementar número 64 de 2002 a emenda número 58 propõe que novas alíquos de contribuição previstas no projeto sejam aplicadas apenas quando houver reajuste na remuneração dos servidores que eles lhe garantam a manutenção da remuneração líquida percebida na data de vigor da lei dada a situação fiscal do estado e os prazos previstos na legislação para adequação de suas alíquos previdenciárias à reforma da previdência a emenda não merece prosperar a emenda número 59 prevê manutenção da regra atual de cálculo de proventos baseado na média de 80% das maiores remunerações embora dentro da autonomia do estado a manutenção das regras atuais de cálculos proventos para novos servidores não promove a necessária adequação do sistema previdenciário visando ao equilíbrio financeiro e atorial do sistema a emenda número 60 dispõe sobre benefício especial para servidores que ingressaram no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar e que optem por aderir a ela de forma que as contribuições vertidas ao regime próprio de previdência social recolhidas sobre a totalidade de sua remuneração sejam convertidas em benefícios a ser concedido quando da aposentadoria a nosso ver a proposta supre uma lacuna do projeto e atende ao disposto no parágrafo 16A proposto no artigo 36 da constituição do estado no substitutivo número 2 apresentado a PEC número 55 2020 no entanto necessita de uma análise mais cautelosa para verificar a sua adequação a realidade do estado razão pela qual não deve neste momento razão pela qual deve neste momento ser rejeitada as emendas número 61 e 71 prevêem a alteração de dispositivos que tratam da gestão da previdência proposta pelo projeto modificando regras relativas à entidade gestora e aos fundos previdenciários entendemos que elas descaracterizam a nova arquitetura financeira proposta para o sistema previdenciário e não merecem prosperar a emenda 63 visa manter a sistemática vigente para a concessão de apostadoria por incapacidade permanente no que tange ao prazo da licença para tratamento de saúde que a preceda entendemos que a proposta não contraria o disposto no artigo 40 da constituição da república de 88 e confere maior segurança jurídica ao tratamento da matéria a emenda nº 65 não merece acolhida uma vez que não vislumbramos efeitos sobre a matéria tratada no projeto a emenda 67 vira transferir as competências previstas no projeto para a MG Prev ao IPZENG o que desnatura toda a proposta de resturação da gestão previdenciária do estado no entanto no que tange a alteração proposta pela mesma pela mesma emenda ao artigo 45 da lei complementar nº 64 de 2002 entendemos que ela deve ser acolhida uma vez que a suspensão do pagamento do benefício já tem um condão de resguardar os interesses da administração pública não havendo o que se falar em cancelamento além disso a menção cancelamento traz insegurança jurídica por inexistir parâmetros na doutrina do direito administrativo que a definam a emenda 68 pretende conceituar o termo reputação libada exigida dos membros que compõem os conselhos ligados à gestão da MG prev entendemos que por ser um conceito predominantemente subjetivo a avaliação deve ser realizada no caso concreto sem limitações com grau de objetividade pretendido pela emenda a emenda 69 dispõe sobre a publicidade dos pareceres documentos critérios e demais informações relacionadas ao aporte de ativos da FEPRENG embora seja nobre a intenção os dados orçamentários financeiros e patrimoniais do Estado já são disponibilizados no sistema integrado de administração financeira do Estado por meio do portal da transparência a emenda número 70 prevê a dedução nas contribuições de servidores aposentados mediante a instituição de espécie de prêmio pelo cumprimento de determinados requisitos a emenda não pode ser colhida já que seu efeito acaba sendo o de reverter a adequação de alíquos propostos pelo projeto por fim acatamos a sugestão de emenda para que a incidência de contribuições sobre as parcerias de proventos de aposentadoria e de pensão dos deficientes só ocorra sobre o valor que se supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da constituição da república dessa forma apresentamos o substitutivo número 2 ao final por meio do qual incorporamos o conteúdo das emendas que trazem aprimoramentos ao projeto e que estão em consonância com os parâmetros expostos pelo elemento constitucional 103 2019 além dessas mudanças o substitutivo também promove a reorganização dos positivos do projeto e ajuste nos comandos de alteração das leis a correção de remissões padronizações terminológicas adequações de vocabulário e de sintaxe e acréscimo de alterações positivas que não estavam sendo modificadas originalmente mas que são impactados pelas alterações promovidas pelo projeto em face do exposto opinamos pela rejeição das emendas 3, 4, 3, 28 a 32 37 a 44 46 a 51 58 a 61 64 a 73 apresentados em plenário e pela aprovação do projeto de lei complementar número 46 de 2020 na forma do substitutivo número 2 apresentado a seguir ficando prejudicadas as emendas 12 45 55 57 e 63 sobre a mesa eu quero eu só quero fazer uma correção a uma página com incorreções página 13 página 13 é com questão a questão relevante no artigo 19 onde no artigo 19 no caput e no inciso segundo do parágrafo terceiro só esses dois né onde está redigido 70% na realidade é 60% quando nós fizemos alteração na emenda de 50 para 60 na realidade para 70 era para fazer para 60 uma vez que no caso de 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 pensão a o beneficiário no caso né a viúva ela já vai receber 60% mais 10% nós vamos deixar isso mais claro no texto para o segundo turno em face do não imposto em discussão aparecer sobre a mesa vamos votar primeiro os requerimentos não pode abrir a discussão não de que não ele não pode abrir primeiro vou apresentar os requerimentos sobre a mesa os requerimentos deputada são na fase de discussão do parecer a deputada que se inscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja submetido a votação nominal o requerimento para que seja adiada a discussão do PLC 46 2020 governador Romeu Zemaneto para encaminhar para encaminhar tem vossa excelência a palavra por até até 10 minutos 10 minutos 10 minutos obrigada presidente eu não vou entrar no conteúdo do parecer de vossa excelência porque ele nos foi entregue agora poucos minutos antes né da da leitura eu inclusive quero deixar um apelo qual que vai ser a nossa dinâmica nós estamos desde as 13 horas que foi a convocação da primeira reunião que foi aberta e encerrada depois nós tivemos a segunda reunião que começou às 15 horas nós estamos às 8 horas da noite agora há pouco então que o parecer foi disponibilizado eu reitero eu reitero que das negociações que disseram que foram feitas para melhorar eu não fui chamada para nenhuma reunião durante toda a tarde em que eu estive aqui à disposição realmente vi que algumas reuniões algumas conversas estavam sendo feitas tabelas sendo mostradas mas mesmo eu como membro efetiva da comissão em nenhum momento tive acesso a nada até a chegada do parecer como bem ensinou o líder do bloco é do jogo então é do jogo ter feito o processo com alguns deputados em detrimento de outra deputada pertencente da mesma comissão ok mas eu me pergunto se é isso que nós faremos se um parecer disponibilizado à noite às quase 20 horas vocês querem votar ali hoje mesmo? essa é a ideia? votar sem que os sindicatos tenham acesso remotamente votar sem que nós possamos analisá-los eu tive acesso agora se alguém teve acesso durante o dia mas eu tive acesso a ele agora então eu vou votar um parecer sem ter conseguido fazer a leitura sem poder discutí-lo não há condições de discutir um parecer que você recebe na hora não é isso? vocês querem suspender a reunião, pessoal? não sei talvez fosse melhor deixar uma sugestão não sei não sei o que está acontecendo não sei o que está acontecendo mas eu dizia que se é essa a ideia aqui na comissão não é? votar um parecer sem que ninguém tenha conseguido ler ler, entender discutir discordar seja lá o que for eu não consigo fazer o debate aqui com base no parecer não é? eu tive acesso a ele agora eu vou fazer com base em todo o conteúdo em todo o debate mas é essa é a ideia que na comissão de administração pública é essa a ideia da Assembleia Legislativa disponibilizar um parecer com a complexidade que é a matéria e votá-lo na mesma reunião a gente não vai ter o bom senso de aguardar que nós mesmos tenhamos condições de fazer a leitura eu tive acesso agora repito está sendo dito que melhoramos eu não sei eu não li eu vou ter oportunidade de fazer a leitura possibilidade de entender eu me remeto a quem eu represento nessa casa que são os servidores públicos e portanto eles também através das suas entidades tiveram acesso terão acesso hoje para uma votação hoje então eu eu sinceramente eu peço que nós possamos fazer uma reflexão e não dar continuidade ao processo de votação desse parecer hoje de modo que cada um possa ler e que eu inclusive posso trazer a discussão à luz do parecer que está sendo apresentado porque até o momento eu estou trazendo o debate à luz das discussões feitas no todo aqui na comissão de administração pública então essa é a minha primeira consideração e por isso o requerimento de votação nominal por isso eu apresentei o requerimento de votação nominal do adiamento de discussão depois vou solicitar o adiamento de discussão não desculpa de votação não de discussão depois vou pedir o adiamento da discussão depois vou pedir o adiamento da votação e sucessivamente porque aí eu acho que a gente está no plano assim do razoável de não não fazer um processo sem que sequer os próprios deputados ou deputada vou falar por mim teve condições de fazer uma análise criteriosa eu não participei de nenhuma das tratativas feitas ao longo da tarde de hoje aqui na assembleia legislativa então essa é a minha primeira consideração presidente a segunda consideração ainda dentro da do encaminhamento é voltar ao debate do IPSENG eu apresentei uma questão de ordem é uma questão de ordem que ela ela conversa com a atuação do SISIPSENG que apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade exatamente porque já tem uma entidade que cuida da previdência e o governo estaria criando uma outra uma outra entidade e eu vou durante todo o dia nas oportunidades que eu tive de fazer os encaminhamentos eu estava fazendo a defesa do fundo financeiro do IPSENG e vou continuar fazê-la e ao fazê-la nos minutos que me restam eu quero continuar apresentando um parecer técnico que foi encomendado foi apresentado requerido pelo sindicato dos servidores dos institutos de previdência dos servidores dos estados de Minas Gerais SISIPSENG aqui no relatório do fundo financeiro de previdência destacamos no relatório de gestão do instituto de previdência dos servidores do estado de Minas Gerais relativa ao exercício de 2019 os conceitos de fundo e os temas relativos ao fundo financeiro de previdência aí vem um texto a operacionalização do regime próprio de previdência social do estado de Minas Gerais ocorre através do fundo financeiro da previdência FUNFIP e do fundo de previdência do estado de Minas Gerais FUNPENG a lei complementar 131 de 2013 altera a lei complementar 64 de 2002 e extingue o fundo de previdência do estado de Minas Gerais do FUNPENG no disposto dessa nova lei complementar o total de haveres existentes no FUNPENG apurado na data da publicação desta nova lei complementar será revertido integralmente para o FUNFIP conforme artigo 39 da lei complementar 64 de 2002 compete a pessoa jurídica de direito público interno estado de Minas Gerais por meio do FUNFIP assegurar os seguintes benefícios aposentadoria e pensão por morte a lei complementar 131 de 2013 instituiu o fundo previdenciário de Minas Gerais FUNPREV com o objetivo de prover recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores que ingressarem no serviço público do estado de Minas Gerais a partir da data da autorização do funcionamento da entidade fechada de previdência complementar do estado em relação a questão previdenciária do estado de Minas Gerais deve-se considerar os eventos sucedâneos da instituição da lei complementar 100 2007 em especial seu artigo 7 e a ação direta de inconstitucionalidade 4.867 2014 quanto a esse dispositivo com o advento da decisão da ação direta de inconstitucionalidade número 4.867 aproximadamente 60 mil servidores antes considerados pertencentes ao FUNFIP foram excluídos do regime próprio de previdência social dos anos 2016 até 2019 o estado de Minas Gerais nomeou vários servidores em especial da área de educação de forma a substituir aqueles atingidos pela ADI 4867 ainda com parte do relatório do fundo financeiro da previdência o regime próprio previdência e assistência social dos servidores públicos do estado de Minas Gerais instituído pela lei complementar 64 de 2002 conforme artigo 48 será gerido pelo estado e pelo instituto de previdência dos servidores do estado de Minas Gerais conforme artigo 3º da lei complementar 64 de 2002 os vinculados compulsoriamente ao regime próprio de previdência social na qualidade de segurados são 1. o titular do cargo efetivo da administração direta autárquica e fundacional dos poderes do estado do ministério público e do tribunal de contas do estado assim considerado o servidor cujas atribuições deveres responsabilidades específicas estejam definidas em estatuto ou normas estatutárias e que tenha sido aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos ou prova de seleção equivalente bem como aquele efetivado nos termos do artigo 105 e 106 do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição do estado 2. o membro da magistratura e do ministério público bem como o conselheiro do tribunal de contas 3. o servidor titular do cargo efetivo em disponibilidade 4. o aposentado 5. o notário o registrador o escrevente auxiliar admitido até 18 de novembro de 1994 e não optante pela contratação segundo a legislação trabalhista nos termos do artigo 48 da lei federal 8.935 de 18 de novembro de 1994 6. o notário o registrador o escrevente o auxiliar aposentado pelo estado nesse mesmo dispositivo legal o servidor desvinculado do serviço público estadual perde a condição de segurado fecha aspas dessa forma importante observar a evolução atuarial por meio de análise comparativa com os últimos exercícios financeiros de forma clara demonstra que apesar de constatado o déficit no resultado da avaliação atuarial o mesmo vem decrescente nos últimos anos em função da gestão a administração do IPSENG destaca-se que o fundo vem se equilibrando e consequentemente o déficit diminuindo comparando o ano de 2018 e 2019 resta claro que a boa administração evidenciou que o fundo FUNFIP teve seu déficit reduzido drasticamente no ano de 2018 o déficit era de 606 bilhões 305 milhões 378 mil 198 reais e 3 centavos enquanto que em 2019 o déficit foi de 215 bilhões 427 milhões 372 mil 91 reais e 8 centavos conforme se depreende do relatório o déficit observado pode ser explicado pela maturidade do plano e do regime financeiro do qual opera o fundo financeiro repartição simples deve-se esclarecer que tal situação é natural esperada não significando iliquidez do plano ou prejuízo para os segurados do regime próprio eu continuo na minha próxima intervenção presidente após a votação e próximo e o próximo requerimento mas me permita presidente um esclarecimento eu estou encaminhando um requerimento da votação nominal para adiamento de discussão depois eu vou encaminhar o adiamento de discussão ou seja ainda não está em discussão correto correto obrigado em votação requerimento para que seja adiada a discos seja submetida a votação nominal o requerimento para que seja adiada a discussão do PLC 46 2020 do governador Romeu Zemaneto em votação requerimento como vota a senhora deputada Beatriz Serqueira voto favorável requerimento deputado Leonidio Bolsas voto sim presidente ao requerimento para que seja nominal deputado Raul Belém deputado Roberto Andrade Raul sim já votou Roberto Andrade deputado Sargento Rodrigues sim presidente também vota sim o requerimento foi aprovado todos você ganha um perde um 50% declaração de voto presidente em vossa excelência a palavra para declaração de voto por 5 minutos perfeitamente presidente eu vou continuar defendendo o Ipseng enquanto eu tiver voz eu vou continuar quando a voz acabar eu continuo assim mesmo presidente porque eu quero continuar apresentando aos colegas parlamentares presentes na comissão de administração pública o único parecer técnico só um lado fez parecer técnico o lado dos servidores não consigo não tenho na minha mão a direita o parecer do governo mostrando sim vamos desmembrar o Ipseng por isso por isso por isso sim faremos dessa forma não tem a gente só tem um parecer técnico que foi aquele feito pelos servidores encaminhado aos deputados estaduais eu vou continuar a apresentá-lo pelo tempo que eu tenho como se pode perceber o problema do déficit atuarial e financeiro do arranjo previdenciário do Estado não diz respeito ao fundo financeiro de previdência e tampouco a gestão de Ipseng e sim ao planejamento de provisões que resulta em um orçamento capaz de suportar a iliquidez e insolvência do plano de benefício já existentes e acumulados ao longo dos anos é de clareza solar bonito essa expressão solar que muito bem se Ipseng foi muito bom que a criação é para não ter dúvidas é isso se alguém tem dúvida não tem como mais ter dúvida depois eu estou esse relatório é um relatório de mais de dez páginas porque além do que não pode ter dúvida o governo não apresentou nada diferente não é? então é de clareza cadê a clareza solar que a criação de um novo fundo sem um orçamento capaz e eficaz de resolver as questões aqui aposentadas apontadas deixa nítido que o estado apenas troca o nome do problema assim podemos concluir que a criação do fundo financeiro do estado de Minas Gerais previsto no projeto de lei complementar 46 de 2020 previsto no artigo 62 é inapropriado para a resolução do que o governo chamou de déficit criação de um novo fundo já ocorreu quando da extinção do fundo de previdência do estado de Minas Gerais o FUNPENG de acordo com a lei complementar 131 de 2013 tendo sido substituído pelo FUNFIMP e que na lei complementar 46 de 2020 visa sua extinção e substituição por um novo fundo nós estamos assim é um processo estranhíssimo né? porque a política de previdência ela precisa ser uma política geracional mas periodicamente em ciclos de governo vai se alterando tudo independente das consequências que ficam a gente não consegue nem analisar foi certo foi errado extinguir o FUNPENG em 2013 deveríamos ter partido desse pressuposto foi certo o governo pegar o dinheiro que estava lá na conta do Ipseng no final da gestão em 2014 para colocar no caixa único a gente como a gente não faz balanços não tem uma avaliação técnica científica que não seja carregada ideologicamente porque foi isso que o partido novo prometeu quando se concorreu às eleições a gente não faz avaliações técnicas e aí a gente vai ao sabor do vento ou no caso é do governo de plantão isso é grave conclusão dá tempo dá a proposta de lei complementar 46 de 2020 que visa a criação da MGPREV com a fragmentação do Ipseng transformando a autarquia existente em um gestor de saúde dos servidores de Minas Gerais suprimindo o direito dos servidores do Estado à assistência social e transferindo a gestão previdenciária para a mesma traz equívocos em relação à forma de solucionar os problemas apresentados pelo governo relacionados à crise financeira do Estado apresentada como justificativa na apresentação das propostas restou demonstrado que o Ipseng a autarquia responsável pela seguridade social desempenha tal atribuição de forma saudável o que restou comprovado com balança apresentada no relatório de gestão do exercício financeiro de 2019 no referido documento podemos ainda aferir que o desempenho da autarquia atualmente responsável pela gestão previdenciária teve avaliação positiva e apresentou números capazes de demonstrar que a gestão é eficaz e que não evolução do déficit tendo aquele decaído então essa tem mais uma página trata-se de grande equívoco a proposta de criação da nova autarquia MGPREV e fragmentação do Ipseng onde a MGPREV receberá os ativos e também os passivos do Ipseng não justificando um gasto público para tal importante destacarmos aqui que a proposta visa a extinção de direitos dos servidores no que tange a assistência social em ofensa aos princípios constitucionais ferindo diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e mais atacando o sistema de seguridade social fruto da conquista histórica representando o retrocesso social e que certamente será motivo de demandas judiciais e que trará prejuízo aos cofres públicos a reforma previdenciária eu continuo na minha próxima intervenção presidente obrigado ok deputada requerimento sobre a mesa de autoria deputada Beatriz Serqueira a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 247 do regimento interno o adiamento da discussão do projeto de lei complementar número 46 de 2020 o governador Romeu Zema Neto para encaminhar conceda a palavra ao deputado sargento Rodrigues presidente eu fiz questão de pedir para encaminhar até mesmo em primeira mão até mesmo que a autora porque a gente vê esforço sim presidente eu registro aqui que nós estamos assistindo esforços e quero deixar aqui registrado publicamente porque eu sempre tenho as vezes umas posturas mais contundentes na minha fala mas isso é natural da minha própria jeito de trabalhar eu não sei se é água de batata ou água morna é da minha característica enquanto parlamentar a gente percebe que a PEC 55 a gente vem conseguindo avançar e muito no corpo geral não só para os servidores da segurança pública mas também para outras carreiras mas eu lamento profundamente presidente que hoje dia 31 de agosto nesse momento 20 horas e 22 minutos nós estamos aqui desde a abertura dos trabalhos às 13 horas de hoje quando a comissão de administração pública abriu suspendeu por várias vezes até que nós tivéssemos o parecer do relator e presidente dessa comissão deputado João Magalhães e lamento profundamente que um parecer com quase 40 páginas nós tenhamos que manifestar aqui neste momento é simplesmente impossível é impossível que o conjunto de deputados e deputadas apenas com a leitura do parecer pelo relator nós tenhamos a exata dimensão exata dimensão do conteúdo e suas implicações jurídicas na vida dos quase 600 mil servidores públicos então presidente o meu encaminhamento é exatamente e eu não encaminhei o requerimento anterior mas esse é de adiamento de discussão e eu preferi fazer o uso da palavra neste momento porque são a vida das pessoas nós temos servidores aqui presidente deputado Roberto Andrade deputado Raul Belen nós temos servidores com 25 anos 28 que já passaram por três reformas isso é fato três reformas da previdência o que significa isso na prática o servidor faz a sua inscrição para um concurso público vem um edital e o edital fala olha sua carreira é assim você tem esse direito assim 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 conforme prevê a lei vamos colocar a lei erganca da polícia civil atualmente a lei complementar 129 que eu fui relator na comissão de segurança pública mas fui também da anterior a lei complementar 113 e a lei complementar 84 de 2005 todas essas três leis eu fui relator aqui na assembleia ora na comissão de segurança pública ora na comissão de administração pública e aí os servidores estão fazendo a seguinte indagação para a gente deputado eu estou com 25 anos de serviço eu já passei por três reformas mas a regra estabelecida era essa aí mudou uma vez mudou duas mudou três mas espera aí qual o paz que esse servidor tem de com 25 anos de carreira muitos delegados de polícia peritos investigadores escrivães muitos policiais penais falam deputado pelo amor de Deus mas a quarta reforma ninguém aguenta o jogo as regras do jogo ser mudado com o jogo em andamento então é algo presidente absurdo é algo absurdo eu entendo que essa matéria precisa ser melhor discutida aqui na comissão de administração pública um parecer de quase 40 páginas qualquer deputado aqui a não ser o relator por quê? porque o relator o que que ele fez ele foi trabalhando o seu parecer colhe uma sugestão ali acolhe o outro aqui uma emenda ali e foi fazendo mas quero aqui deixar registrado presidente dois pontos que eu detectei numa leitura muito rápida muito rápida um está na página 13 que trata um está na página 13 e outro na página 15 olha nós não podemos senhor presidente ter retrocesso como tivemos aliás na página 13 que eu detectei e na página 15 a página 15 nós saímos de uma líquida de contribuição para a faixa salarial até 4.500 de 14% agora largou tudo ficou um abismo ou seja o salário de 2.500 até 6.000 reais 15% covardia do que está sendo feito com quem ganha até 2.500 reais aplicar uma líquida de 15% é covardia eu sei presidente do esforço que vossa excelência tem feito eu sou testemunha da dedicação do empenho de vossa excelência em tentar acolher mas é retrocesso é retrocesso um outro ponto que eu percebi retrocesso é no que diz respeito a pensão por morte quanto relativa a cota familiar de 60% e também o que diz respeito é exatamente a cota familiar outra coisa que precisa ser analisada melhor eu aqui é a pensão por morte devido aos dependentes de ocupando as carreiras policiais especialmente o parágrafo 6º e o 7º do artigo 19 quando se lê o 6º está indo tudo bem quando lê o 7º não está bem então uma rápida leitura uma rápida leitura mesmo eu deputado Roberto Andrade Raul Belém que sou advogado que sou forjado aqui no processo legislativo não é possível fazer a votação de um parecer de quase 35 quase 40 páginas apenas com a leitura do parecer do relator então o meu voto é favorável ao requerimento da deputada Beatriz Serqueira que requer o adiamento da discussão e adiar por quê? porque nós precisamos sentar junto com a assessoria até mesmo com as nossas com a consultoria que agora já liberou a consultoria tem a condição de explicar olha deputado isso é assim isso é assim isso tem essa repercussão tem aquela mas do jeito que está não é possível votar o parecer por isso meu voto é pelo adiamento da discussão presidente para encaminhar eu quero então finalizar a apresentação do parecer técnico eu quero apresentar então a conclusão do parecer técnico sobre o desmembramento do IPSENG proposto pelo projeto lei complementar 46 é uma proposta do governo do estado trata-se de grande equívoco a proposta de criação de nova autarquia MGPREV e fragmentação do IPSENG onde a MGPREV receberá os ativos e também os passivos do IPSENG não justificando um gasto público para tanto importante destacarmos ainda que a proposta visa a extinção de direitos dos servidores no que tange a assistência social em ofensa aos princípios constitucionais ferindo diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e mais atacando o sistema de seguridade social fruto de conquista histórica representando um retrocesso social e que certamente será motivo de demandas judiciais e que trará prejuízos aos cofres públicos a reforma previdenciária deve ser pautada na forma de arrecadação que será objeto de análise posterior sem que tenha o servidor público seus direitos e garantias constitucionais feridos e atacados como o que ocorre com o PLC 46 de 2020 por meio da proposta de fragmentação do IPSENG e criação da MGPREV além da transferência de fundos extinção e criação sendo demonstrado que tais artifícios não se mostram eficazes para a solução da crise financeira do Estado criação de um novo fundo não tem caráter de elucidar o problema apontado o que seria eficaz nesse sentido é a elaboração conjunta de um plano que busque a amortização do déficit aproveitando o fundo já existente assim como a autarquia gestora e PSENG uma vez que se apresentam capazes de executar as medidas necessárias à resolução do problema fiscal previdenciário em anexo a esse parecer técnico que é assinado por duas advogadas um laudo técnico contábil e a relatoria de gestão do exercício financeiro de 2019 então presidente ao longo de toda a tarde eu pude apresentar o único parecer técnico em relação ao PSENG e portanto contrário ao que propõe o governo do Estado em relação ao projeto de lei complementar 46 naquilo que se refere ao IPSENG é um grande equívoco é um erro aprovarmos a sua o seu desmembramento e se aprovado nós caminharemos para um processo de privatização do IPSENG aproximando-o cada vez mais da lógica de planos privados de saúde e afastando cada vez mais desse tripé da seguridade social tão importantemente conquistado a partir da Constituição de 1988 quero presidente aproveitar o tempo que me resta para compartilhar e prestar contas da nossa atuação na reforma da Previdência no que se refere ao PLC 46 vossa excelência apresentou o relatório o relatório que tem por objetivo então trazer a discussão e a incorporação ou não de emendas eu quero dizer quais foram as emendas que nós apresentamos eu não tenho nenhuma emenda assinada individualmente porque eu busquei fazer um processo coletivo então eu não bloco parlamentar ao qual eu pertenço procurou fazer um processo coletivo de construção de emendas caso o projeto chegasse ao plenário foi o que aconteceu na última sexta-feira então considerando que o plenário encerrou a discussão tanto da PEC quanto do PLC o momento para qualquer disputa de conteúdo deveria ser a sexta-feira com a apresentação das emendas então eu vou aqui compartilhar as emendas que foram apresentadas ao PLC assinada por vários deputados eu vou ver se eu acho aqui cada emenda e falando todos os deputados que assinaram mas a primeira emenda a emenda número 58 cujo conteúdo apresentado é que as alíquotas previdenciárias somente poderão ser aplicadas quando houver reajuste ou aumento salarial dos servidores da ativa qual é a função desta emenda que é a de número 58 que foi apresentada eu vou localizar todos os seus proponentes aqui o objetivo dessa emenda é que nós pudéssemos preservar o atual poder de compra dos salários dos servidores o contrário disso é um confisco há servidores que por determinada faixa salarial considerando o salário considerando a retenção de imposto de renda poderá chegar a ter quase 50% do seu salário confiscado é só isso que nós estamos votando aqui é autorização para que o Estado confiscue mais e uma parcela significativa do salário dos servidores isso sem apresentar nenhum estudo técnico que pudesse fundamentar a discussão do porquê essa dinâmica de alíquotas que foi apresentado então eu quero essa é a nossa primeira emenda eu estou localizando aqui porque eu quero não só compartilhar a emenda mas todos os deputados que assinaram para que as pessoas possam acompanhar aqui em tempo real a discussão inclusive com achei em relação a essa emenda essa foi a emenda 58 ela foi assinada e apresentada pelos deputados André Quintão Beatriz Serqueira doutor Jean Virgílio Guimarães Cristiano Silveira Ana Paula Ulisses Gomes André de Jesus Marília Campos Betão Celinho do Citrocel Elismar Prado Leninha Marquim Lemos essa é a primeira emenda então que nós que eu quero compartilhar aqui que nós apresentamos a próxima emenda que foi assinada também coletivamente eu vou localizá-la aqui diz respeito a pensão por morte que é a emenda 66 o que nós apresentamos aqui foi algo muito simples e muito importante a manutenção dos critérios atuais de pensão por morte e a exclusão da vedação do acúmulo de proventos com pensões tanto a pensão quanto a aposentadoria tiveram as respectivas contribuições e portanto vedar o seu acúmulo não é correto porque elas tiveram contribuições o governo não apresentou nenhum estudo que pudesse amparar a mudança nos critérios da pensão por morte inclusive proibindo o acúmulo de proventos com pensões é a emenda 66 que foi assinada pelos deputados e deputadas André Quintão Beatriz Serqueira Celinho de Citrocel Dr. Jean Elismar Prado Virgília Guimarães Ana Paula Leninha Ulisses Gomes Andréa de Jesus Marquinhos Lemos e Marília Campos depois a nossa próxima emenda é sobre a contribuição dos ativos aposentados e pensionistas essa é a emenda de número 64 assinada pelos deputados estaduais André Quintão e deputadas Beatriz Serqueira Dr. Jean Freire Virgília Guimarães Cristiano Silveira Ana Paula Ulisses Gomes Andréa de Jesus Marília Campos Celinho de Citrocel Elismar Prado e Marquinhos Lemos sobre a contribuição nós estamos solicitando a exclusão da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo o abaixo já estão isentos o governo está taxando quem recebe acima de um salário mínimo que hoje é isento até o teto do INSS não é isso? e que portanto o governo está ampliando a sua cobrança para aposentados e aposentadas pensionistas de baixa renda então a nossa emenda 64 cuida de proteger pensionistas aposentados principalmente em relação a contribuição ordinária que hoje o estado quer fazer o confisco a partir de um salário mínimo a próxima emenda apresentada coletivamente diz respeito e a emenda 59 assinada pelos deputados e deputadas Beatriz Beatriz Serqueira André Quintão Dr. Jean Virgílio Guimarães Cristiano Silveira Ana Paula Ulisses Gomes Andréa de Jesus Marília Campos Betão Celinho do Citrocel Marquim Lemos Elismar Prado e Leninha o objetivo dessa emenda é a manutenção do atual forma de cálculo de aposentadorias com base no conto da média de 80% das maiores remunerações de contribuição na próxima eu continuo presidente eu queria presidente não após a votação do requerimento em votação requerimento requer o adiamento de discussão do projeto de lei complementar número 46 de 2020 de autoria deputada Beatriz Serqueira como vota deputada Beatriz Serqueira vota a favor do requerimento vota sim deputado Leonidio Bolsas voto não deputado Raul Belém vota não deputado Roberto Andrade não deputado Sargento Rodrigues voto sim presidente o requerimento foi rejeitado pela ordem presidente presidente também vota não sim tem vossa excelência a palavra pela ordem para para declaração de voto não antes eu quero um pela ordem eu acabei de receber uma informação de um link de uma nova reunião a partir das 21 horas se a disposição é votar hoje mesmo eu acho que primeiro o líder do governo poderia ter dito sabe nos pouparia e segundo se vai ter outra reunião eu queria pedir para o senhor suspender 10 minutos que eu queria o banheiro sim suspenda a presença de sessão vou banheiro e aspas artigo 28 inciso 1 até 2.500 reais 11% 2 2.500 01 2.500 reais e um centavo até 5.000 reais 12% terceiro 5.000 reais e um centavo até 10.000 reais 13% 10.000 reais e um centavo até 20.000 reais 14% e item 5 acima de 20.000 reais e um centavo 15% proposta de emenda número 2 também doutor e deputado sargento rodrigues fica acrescido o artigo 7 da lei complementar 164 2002 o seguinte parágrafo abre aspas artigo 7 parágrafo 8 para fins do disposto no parágrafo 4 do artigo 36 da constituição do estado de 1989 lei complementar estabelecerá requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadorias ocupando os cargos de carreiras policiais agente penitenciário agente socioeducativo e os membros da polícia ativa a que se refere o inciso terceiro do artigo 62 emenda número 3 de autoria do estado sargento rodrigues o artigo primeiro da lei complementar número 62 2014 passa a vigorar com a seguinte redação abre aspas artigo 1 parágrafo único inciso 1 os titulares de cargos efetivos assim considerados os servidores cujas atribuições deveres e responsabilidades específicas estejam definidos em estatutos ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos exceto o policial do órgão a que se refere o inciso terceiro do artigo 62 da constituição do estado o policial civil do órgão a que se refere o inciso primeiro do artigo 136 da constituição do estado e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou sócio educativo fecha aspas emenda número 5 de autoria deputada sargento rodrigues fica crescido fica crescido o parágrafo oitavo ao artigo sétimo da lei complementar número 64 de 2002 nos seguintes termos abre aspas artigo 7 parágrafo oitavo os servidores ocupantes dos cargos de carreiras policiais agente penitenciário agente sócio educativo e os membros da polícia legislativa de que cuida o inciso terceiro do artigo 62 da constituição do estado se apresentarão se aposentarão com proventos integrais aos 55 anos de idade com 30 anos de contribuição e 20 anos de efetivo exercício em cargos dessas carreiras para ambos os sexos respeitado o disposto no parágrafo segundo do artigo 73 da lei complementar número 129 de 2013 fecha aspas emenda número 6 de autoria deputada sargento rodrigues o artigo primeiro da lei complementar número 132 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação abre aspas artigo primeiro parágrafo único inciso 1 os titulares de cargos efetivos assim considerados os servidores cujas atribuições deveres responsabilidades específicas estejam definidos em estatutos ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio do concurso público de provas ou de provas e títulos exceto o policial do órgão a que se refere o inciso terceiro do artigo 62 da Constituição do Estado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todo e também o laboratório da ata e convoca a sessão extraordinária para 21 horas e 5 minutos para apreciar o projeto de complementar número 46 de 2020 está encerrada a presente sessão do artigo do artigo Obrigado.